Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar mais uma sessão de Hell's Vengeance. É a nossa vigésima, segunda se eu não conto errado, sessão de Hell's Vengeance, que é a nossa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores são os vilões, não são os mocinhos, são os bad guys, essa história. Isso é intriga da oposição. É tipo um ponto de vista, né? Vamos começar aqui pedindo para os jogadores apresentarem. Eu vou começar aqui pelo primeiro do meu canto esquerdo, que é o Gellius Krupt. Pode se apresentar, Gellius. Por que o mestre não se apresenta mais, não? Eu sou o Caio, sou o mestre. É tudo que vocês vão saber. Bom, vamos dizer que eu sou um músico. Ah, meu personagem é o Gellius e ele é um guerreiro que lutou em Devil's Run, não, na verdade ele não. E o barco dele afundou e ele foi o único sobrevente, mas todo mundo pensa que ele participou da batalha, mas ele não conseguiu. E daí eu ganhei o cartão. Ele é um soldado, teoricamente um veterano calejado que nunca lutou um combate, mas... Exato. E pode ter que as pessoas acreditarem. Pode apresentar, Dalek. Dalek, ele é um ladino, meio que assassino, meio local. O Gabriel falou para apresentar o Peppa falando buraco, beleza. É uma boa explicação para ele. Mas o Dalek, ele é... Tipo, ele é meio complexo. Tipo, quando ele fica muito tempo sem um pacto que... Um pacto é basicamente uma coisa que define um contrato com ele, alguma coisa assim. Tipo, ele começa a ficar meio louco. A medida do tempo que ele, tipo, vai permanecendo dentro de um contrato, ele vai, tipo, ganhando a personalidade dele de volta. E ele vai ganhando mais sanidade, mais... Ele vai deixando de ser um animal e vai se tornando mais uma criatura humanoide. E... Ele é basicamente o assassino do grupo. Por muito tempo ele foi o... Vida louca, ainda é. Um pouco. Ele adora sangue, tipo... Coisas cruéis, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ele... Ele ainda é meio loucão nessa parte. Mas ele tá um pouco mais são atualmente. Bem. E em seguida nós temos o Valerian Fawkes. Eu sou o líder dessa porra, infelizmente. Clérigo do grupo, caixinha de band-aid. Eu espero que as pessoas começam a aprender a se curar daqui a pouco. Não posso fazer metade das mais divertidas de... Clérigo Evil. Ih, pô! Temos também o Teras Vassara que acabou de entrar. Pode apresentar, Teras. Então, eu sou o Teras Vassara. Então, eu sou o cara que bate pra caramba nesse grupo. E também sou o cara que faz item macho pra galera. Bem. Então, vamos lá. Nas últimas sessões... Bem, o que os professores estão fazendo? Eles são agentes de Truni. Eles trabalham pra casa Truni. Que é basicamente os regentes de Keliax. Trabalham pro governo de Keliax, né? Pra casa imperial de Keliax. Eles foram enviados aqui pra cidade de Keliax. Pra tentar retomar a cidade pra Keliax. Pois a cidade foi retomada pela Glorious Reclamation. Que é uma ordem de Palazzo de Jormedai que tá tentando libertar Keliax, né? Libertar, né? Um confronto entre atos. Libertar. E eles foram mandados pra cá pra tentar tomar a cidade de volta. Nas últimas sessões, eles estavam especificamente tentando tomar uma prisão que tem aqui na cidade. Então, era uma prisão. Essa prisão, ela era administrada por uma monge chamada Jalila. Era uma monge que tinha a pele toda inscrita com runas mágicas contando partes do texto sagrado de Jormedai, né? E a gente mudou o nome dela pra Ja'era. Calpelaram a pele dela, porque a pele dela valia alguma coisa. A pele dela pode ser usada pra fazer armadura, inclusive. As vezes calpelaram a Jalila e mataram ela. E junto com ela, todas as pessoas da prisão. Tinha um monte de... De Jarkon, tinha alguns Ralfes, alguns soldados. E, teoricamente, uma das pessoas que precisavam se resgatar lá, eles acabaram matando também. Que era a Zara. Eles tentaram dar uma dura nela, ela não aceitou bem e... Vamos dizer que... Se bateram até ela morreu. Azarada. Tipo, eles tentaram dar uma dura nela, ela não aceitou e... Pô, não se batendo, não se batendo até que ela morreu. O Teras não para de bater quando tem que bater, basicamente. Teras, ele não tem freios. Se é pra bater, bate direito. E, depois de se soltando pra cidade, né? E descobriram que a inquisidora de Hectoragio dos anões da cidade, que é Calcira, a Justa. Porque assim não precisa fazer piada, precisa. Ela estava meio que investigando vocês, ela estava com suspeito sobre vocês. Porque, teoricamente, um de vocês está disfarçado de um anão, que é um Paladinho de Hectoragio. Então, ela começou a investigar, começou a cutucar aqui e ali. E, no final, convocou o Paladinho de Hectoragio, que é o Teras disfarçado, para a Catedral dela, o Santuário do Martelo, para interrogá-lo. A verdade é essa, sabe? A gente convidou para uma reunião de amigos e tal, mas, na verdade, a gente convidou para interrogá-lo. A verdade foi essa. Vocês desconfiaram que não era saudável ele sozinho. Foram em peso. E teve um grande combate, se enfrentaram ela. Alguns cães celestiais que ela tinha com ela, que são os full dogs, esses cachorros aqui. E mataram ela e os cães dela. No momento, vocês estão exatamente depois de matá-la. Talvez o Teras esteja pegando fogo ainda. E vocês estão... E vocês estão lá no Temple of the Hammer. No Santuário of the Hammer, né? O Santuário do Martelo. Que é onde esse lugar... Perdi. Achei. Eu tenho uma vaga lembrança desse... Oi? O que foi, Musgo? Hã? Nada. Você está falando alguma coisa, Musgo? Não está vindo. Ah, tá. Estamos ouvindo? Agora estamos. Calma. Então não está falando nada, não. Esquece. Eu acho que o Ilion está pegando fogo também. Mas o Ilion não se importa com isso. O fogo não causa dano nele. Ah, o Ilion não está dando de fogo. É imune a fogo. Mas o Adrenaline nos turnos já acabou. Bem, eu coloquei aqui em cima, aqui no chat, qual que era o loot da Sanan. Ela tinha uma Shenmail mais um, um Buffer mais um. Uma Morning Star mais um. Uma Repeating Light Frostball. E um Cinto de Torag. E algumas moedas de ouro. Então, imagino que vocês pegaram o loot delas. Dela. E agora? O que vocês fazem? Tem tantas coisas que a gente pode fazer. A gente tem que tomar uma torre para tirar os equipamentos. A gente tem que matar o mago. É a única coisa que a gente decidiu. A gente vai matar o mago. A gente vai descansar primeiro. A gente vai dormir primeiro. Sim, ok. Isso é justo. Caio, esses cachorros deixam corpos? Eu quase perguntei se esses corpos deixam cachorros. Eu acho que deixam. Eles não estavam conjurados, eles estavam de verdade aqui. Eu acho que deixam sim. O que a gente faz com o corpo da Tia e os cachorros? Bem, primeiro de tudo, vamos impedir o... O Speak with Dad, né? Teras, por favor. Eu maceto a cabeça de tudo. Pfff! A martela na mandíbula dela explode a cabeça dos bichos. Ninguém mais fala aí. Nossa. Bem, cato o loot e vamos embora, né? Ah... Seria bom a gente trabalhar talvez. Colocar... Colocar? É. Assim invita qualquer pessoa que queira entrar aqui amanhã de manhã ou só nascer e... Dá de cara com essa cena. Bonito. Não é melhor eles darem de cara com essa cena? Ah, você quer alertar as pessoas atualmente? Não seria mais fácil se a gente pegasse o mago de surpresa? Ou o clérigo, tanto faz. É um mago. Não. Tá, a gente até barra o local, mas eu não acho que a gente deva impedir totalmente o acesso das pessoas. Ok. A gente pode colocar um aviso de que, tipo... Templo está temporariamente... Sei lá, em reforma ou alguma coisa que... Pra pessoa não entrar. Ninguém vai desconfiar que tá... Porque afinal de contas eles estão reformando. Estão transformando isso aqui num templo de Torag, né? Sim. Era um templo de Esmodeus, originalmente. Então, tipo, ele tá 100% convertido e ainda tem coisas a ser feitas. Digamos que a parte interna tá bem acabada, a parte externa não. A parte externa tá bem ainda... Tipo, clicar no templo de Esmodeus ainda. Então, sei lá, talvez. Se a gente colocar, tipo, fechado para obras... Ainda cola. Uhum. Bota. Bota. A gente vai descobrir isso amanhã de manhã. Beleza. Alguém tem uma placa? Eu imagino que ninguém anda com uma por aí, né? Não, não. Cadê o mago que a gente arranca um pedaço de página do Gremory e coloca? Pega um pedaço da vida de Estorag, né? Rasga um pedaço de Estorag. Escreve. Ninguém vai desconfiar. Bota a cabeça dela na frente, escreve em manutenção com ela, não sei. Esmaguei a cabeça dela. Droga. Tinta vocês têm, então. Tinta base biológica, mas é. A gente coloca isso numa pedra, porque já que são de Estorag... Não sei, tem alguma coisa lançada com pedra, metal, essas coisas? Tem, tem. Então. Coloca tinta num... De pedra ou de metal. Ótimo. Faz uma placa de pedra aí, gasta uns 10 minutos. Escreve não. Beleza, porque no meio da noite ninguém vai achar isso difícil. Mas tudo bem. PEM! PEM! Eu não sei, esse templo parece ser bastante fechado. Ele é a prova de som ou...? Não. Totalmente não. Claro, ele abafa bastante pra ser de pedra, né? Mas não é totalmente a prova de som, não. Entendi. Tipo, os barulhos de luta e dela morrendo, ninguém percebeu. Mas assim que a gente começar um batucão aqui pra trabalhar, pode ter certeza que ninguém vai aparecer. Reclamando o som. Reclamando o som. Reclamando o som. Reclamando o som. O combate é comum, né? Todo mundo tem. Agora obra, no meio da noite não. Exatamente. Ok. Então, só fazer um pedaço de pedra, escrever alguma coisa nele, esculpir e escrever, não sei, colocar lá na frente? Não, só escrever tá bom. Não é fácil tacar fogo em tudo e pronto É fácil Gostou que é tudo de pedra, mas é fácil Teras Sim Você ainda tem aquele bichinho servo, etc, por aí? Se eu chamar ele, ele aparece, cara? Se ele estiver por perto, sim Qual é o nome dele mesmo? Braxtor, ou Brookstor, alguma coisa assim Não, é o Kobak Kobak é o tipo de demônio, é Brextor, o nome dele é Brextor Ah, tá É Kobak Tem que colocar o nome dele aqui, então Tá só o Kobak aqui Ah, ok Tá, Braxtor Brexit Eu invoco-te Deixa eu só achá-lo Onde que ele tá, esse desgraçadinho? Tá nos NPC Illustration Bom, tá NPC Illustration Eu puxei ele pra baixo Embaixo do Durval É o Kobak Ah, é que ele tá na parte de recap Beleza Ah, e ele aparece Sim Diga-me Ó, grande mestre do martelo O que deseja de seu humilde servo infernal Eu acho que sua voz mudou Você fez alguma coisa? Eu acho que era assim a voz dele Não tinha voz fina Um dia eu quero auditar essas vozes, cara Vou ver se são as mesmas sempre Vou dizer que é a mesa, mas talvez ele não era fina não, talvez ele era mais grossa mesmo Eu viro pro Fox Ah, você pode atacar fogo no templo? Mas é claro Adoro fazer isso Ah, divirta-se então Mesmo isso não vai ser meio chamativo? É, qual os seus planos pra invitar os magos? O que vocês pretendem fazer? Mas vocês acabaram de falar pra atacar fogo no templo? Isso foi a ideia do carteiro Você leva tudo que ele fala em consideração Desde quando? Mas você concordou Eu tava sendo sarcástico, cacete Ah, mas... Bom, você é o líder Você faz o que você quiser Mas eu só acho que, tipo Quanto mais atenção a gente chamar pra gente Mais difícil vai ser as nossas enfeitadas Enquanto a gente não matar o mago É melhor que a gente não queima mais templo Talvez depois Beleza Pergunta se ele tem pizza, então Eu posso ir buscar se for o caso Traz duas De pepperoni Só que será bem passada E ele aparece em fogo Ele foi mesmo Então Deixa qualquer coisa escrita em algum lugar aí Vambora 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 Escreve, vambora Tem obras Beleza, hein Vocês rabiscam na parede aí Na pedra aí Algumas punazinhas Não Colocam lá na porta do templo E saem Era da noite quando vocês entraram aqui Se não me engano, né Já tava da noite Quando vocês começaram essa Empeitada Já não foi Bem, vocês vão pra onde? Vocês vão direto pra Pra taverna? Eu dormi Então, vocês saem aqui do templo Ah... Dalek? Oi? Segue a gente Da sua maneira de seguir a gente Ver se não tem ninguém seguindo a gente Eu não pretendia fazer a diferente Eu vazo É, mas você tem que avisar o mestre Ah... Caio, então avisando A partir de agora Eu nunca tô perto deles Tipo, mas acho que já Meio que fazia isso antigamente Olha, Dalek Vocês tão andando aí Tipo, em direção ao templo Toda noite agora Deve ser mais da noite e tal Tem pouca gente na rua Vocês batem pra uma senhorinha Assim Da barriga na rua Calçada Assim Boa dia Boa noite, senhores Sabe? Vocês tão passando Ah, ando a rua de noite Isso é suspeito, cara Aí você bate de relance O olho assim No telhado da casa Dessa velhinha E você vê uma figura Escura, encapuzada Que parece que tava Tipo, olhando na direção Do grupo Não de você Que você não te viu Provavelmente Sabe escondido Mas tinha essa figura Olhando em direção ao grupo É, humanoide? Dá uma piscada E olha de novo Assim Você não vê mais nada Pareceu ser humanoide Ou parecia ser alguma outra coisa Parecia ser uma figura Encapuzada Parecia ser um capuz Sabe? Se tinha braço Se tinha carne Você não sabe Tá É a Dora Fudeu, então Ok Depende, se a gente tiver comida, não Ah, eu Acompanho Ela é de Hell Nights, lembra? A gente não é Hell Nights Ninguém aqui é Hell Nights ainda Eu ia dizer que vocês também É Então Ok Eu espero Os pessoal Entrar no Taverna E eu faço Meu caminho Por trás E entro depois Opa E aí, Fábio Beleza Eu passo pela janela Basicamente E vocês entram Lá no Pequeno Usky Wood E dão de cara Com a Taverneira Conhecida De vocês E ela tava lá Basicamente Deixando a unha dela Bem-vindos Meus amigos Então Como foi o encontro Com a Nan? Produtivo Produtivo Divertivo Eu devo me preocupar Para alguma coisa Amanhã de manhã? E vou fazer cara de surpresa? Não Eu venho aqui Olha Pergunta difícil Para essa hora da noite É A não ser que alguém Resolva entrar naquele Templo Pela manhã Ou a tarde Qualquer coisa do tipo Acho que você não precisa Se preocupar Mas eu não sei Como o pessoal Dessa cidade Eu não sei se eles Entrariam em um Templo Sagrado Ou com alguma Placa escrita Em obras Talvez um anão Entre para ajudar Anão é bastante Comunitário Sabe? Ah Bom saber Tordec Você vai lá ajudar? Tordec Teras Posso pensar no caso Esqueceu o nome dele Eu imagino aquela cena Tordec Tordec De altera a sala Olhando para um pão Em cima da mesa Tô com fome Quem me lembra? A gente não tem que matar Um cara Ligado aos Silver Havens Aqui nessa cidade Não Temos Tem um mercador Aqui Dentro de uma cidade Rebelde A gente sabe Que ele tá ligado No Silver Havens É tanto site quest Que eu já não sei mais Tipo Ele veio E ele conhece Você não sabe Que ele é no Silver Havens Não sei se você sabe No Silver Havens Eu não falei pra vocês Alguma coisa Então eu não lembro Eu não lembro também Talvez eu tenha falado Mas Não lembro desse nome não Ele reconheceu Ele reconheceu O Peppa e o Tordec Né? Aquele cara Ele conhece os verdadeiros É Tem um cara aí Que conhece os disfaces Que o pessoal Tá usando Então o que vocês Falaram pelo menos É então É não se a gente Ficasse por um pai Enquanto isso não é um problema Ai Sinceramente É Se Ele achar Que você ainda É o O anão deles lá Talvez isso até ajude A gente por um tempo Eu não sei Quanto tempo Você vai conseguir convencer ele Pois é Beleza Beleza então Bem Vocês já sabem O plano de amanhã Então Descansem E vocês Deitam em suas Respectivas camas Dormem E aí No dia de amanhã Seguinte Vocês acordam Pela manhãzinha Vocês sintem aquele cheiro De alguma coisa Sendo feita no forno Aí da Da taverna e tal E acordam com aquele cheiro De alguma comida Algum pão Alguma torta Alguma coisa assim Alguma massa Sendo assada No lento de vocês Caiu Acordo cedo Falo pro Fox Que se ele quiser me encontrar Eu vou estar perto do templo E eu vaso em direção Pra perto do templo Ah e antes de sair Eu aviso pra eles Tomarem cuidado Que alguma coisa parecia Estar seguindo eles ontem Nas sombras Amém Bom dia pra você também Desde quando a gente Foi educado Falou Eu vaso Beleza Aí vocês tão acordar Acordando Aí a Horedana Bom dia meus Queridos hóspedes Então quais são os planos Para hoje O que você colocou Na comida Um pouco Do meu amor Para vocês Ela coloca uma cerejinha Assim em cima da torta Que ela fez Eu tô procurando Ver se eu tenho Detect Poison Pera aí Você não prefere Guardar isso Pro Neve Linder Não Não é pra vocês A torta Solinhos Detect Poison Eu tenho Detect Poison Não tem Poison Na torta Vai que ela esqueceu Prevenção nunca é demais Bem Depois do almoço Eu pretendo entregar Essa pequena Token Do meu afeto Para um certo Padre aqui da cidade Espero que ele Aparecie Espero que não tenha Nenhuma confusão Antes do meio dia Pois senão Minha torta Vai ser desperdiçada Duvido que ele me receba Se tiver alguma Sei lá Alguma certa anã Morreu Alguma coisa assim Sabe Imagino Bem Quiseria alguma coisa Tenho um pouquinho Da torta Que sobrou pra vocês Fiquem à vontade Meus caros hóspedes E ela volta Pra cozinha Lá Cantarolando Alguma coisa Quando vocês Algum de vocês Têm algum conhecimento De De Artes Ou geografia Grupo errado Esse grupo Eu tenho Consumos aleatórios Normalmente Acho que eu Pro nível de bardo Eita Mudou a ficha Ele falou Não Ele percebeu Ele falou Não Nosso plano Foi pra Aguabate Eu não sei Serve planos Não Não serve planos Seria a geografia Ou Qualquer coisa Na arte Sabe Alguma performance Vocês podem enrolar Vocês podem enrolar Performance Não tem nada Eu não posso Porque eu não sei Onde está Rala no D20 Tira o seu carisma Ou adiciona Rala no D20 Tira o seu carisma Bom Eu tenho que tirar Meu carisma É verdade É verdade Falx Você reconhece Essa música Que ela está cantarolando Aí É o hino De 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 Dao Terra Dela Alguém está feliz Hoje Terra das sombras Tipo É uma música Bastante Tipo Gótica Sabe Digamos assim Cantarola toda feliz Imagina ela Cantarola Não sabe Night to wish Da vida Alguma coisa assim Ok Eu acho que pra gente Que ele é que isso deve ser bem normal Eles preferem ópera De maneira geral Mas sim Não é tão incomum Que ele gosta de ópera Verdade Beleza O que vocês farão Esse dia Valeu o Dala Que já foi lá Pro Pro Temple Bom Vamos fazer o que nós fazemos Todos os dias Tentar dominar o mundo Oh A gente tem uma coisa errada Eu vou pedir pro emprestado Ficar vigiando a porta E vou Caio Como é que fazer aquele esquema De mudar a nossa aparência No token Clica com o botão Direito sobre o token Pode ser que esse token Não seja daqueles lá Pode ser que ele seja Do antigo Eu acho que esse não é não É só postar um token novo E fazer o esquema Esse token deve ser do antigo Beleza Ah achei É O Dala Que é menorzinho Essa versão Pois é Você fez o segundo token Do emprestado Não Acho que eu não fiz Eu não tenho Outra imagem dele Eu acho Você mandou pra mim alguma vez? Não Porque tipo Eu preciso Ele pode virar um porco Um porquinho Umas duas outras coisas Que eu não lembro Beleza Pois é Me lembra que eu faço Beleza Dalek Você está aí Sendo a taverna De maneira como? Você saiu stealth? Você saiu Não Saí normal Tô indo em direção A praça E depois vou passar lá no tempo Beleza Você está Prestar atenção ao seu redor Ou está indo assim Tipo Como se fosse Se eu conseguir fazer isso Sem chamar a atenção Talvez Agora eu não vou tentar Chamar a atenção De que eu estou paranoico Olha Você está procurando Pessoas me seguindo Olha Você tenta dar umas olhadas Ali Para cá Olha para os telhados Assim Mas tipo Você não vê nada de estranho Em compensação Quando você está passando Aqui perto da praça Se eu não me engano Eu acho que hoje Peraí Eu tenho que passar Para o próximo dia Eu acho que hoje É o Wolf Day É o dia da É Hoje é o Wolf Day Você está passando aqui na praça Então tem aquela feirinha Bastante grande De camponeses Agricultores Da região Que plantam lá Seus tomates Pepinos Cenouras Nabos E tal E vem aqui vender Na cidade Tipo Toda quarta-feira Toda Wolf Day Que seria a quarta-feira Aqui de Golário Então É uma feira Ela está um pouco menor Do que a última Que você participou Estava aqui semana passada Também Quando teve essa feira Mas está um pouco menor Talvez Porque as pessoas Estejam um pouco mais apreensivas Por conta dos últimos acontecimentos E você vê Que está todo mundo Assim na feira Chegando perto De um carinha De uma barraca Contando uma história Todo mundo ouvindo De maneira Com bastante atenção O que ele está contando Que história Eu estou andando feliz Pela feira O que está acontecendo Você ouve ele falando Deixa eu ver se eu pego Uma imagem que faz sentido Aqui né Vamos ver É pode ser Você vê esse homem Aí falando Então Ontem Eu fui levar o carregamento De frutas Para a prisão Quando eu cheguei lá Não tinha mais prisão Aparentemente Os prisioneiros Tomaram o local Para eles E as pessoas Como assim Como assim O que acontece com a Jalila Olha Não sei dizer Mas não encontrei Nem o resquício Da Glorious Reclamation Nem da Jalila Nem de ninguém E o pior Há boatos De que não somente Eles mataram a Glorious Reclamation Como eles mataram Também Aquela Hell Knight Que estava por lá Eu chego de mansinho Assim Neles Ei Mas o que aconteceu Com a prisão Isso é verdade O prisão Agora é um forte De bandidos Eles tomaram a prisão Eles tomaram lá dentro Eles fizeram uma rebelião E tomaram Mataram todo mundo Mas o que aconteceu Com a serenata Danila Danila Sei lá Bem Provavelmente Ela foi assassinada Por eles Provavelmente Como assim Eu estive lá Outro dia Parece que a casa Que existe Em frente A prisão Que era uma espécie De quartel Dela Foi totalmente destruída Nossa Faz quanto tempo Isso Eu não sei Eu passei lá Ontem Para deixar frutas Lá E não achei Mais nada As pessoas Na cidade Já sabem Os líderes Já sabem Eles vão fazer Alguma coisa Bem Eu não sei Eu cheguei aqui Estou contando a minha história Agora tenho que vender Aqui minhas cenouras Minhas frutas Isso é bastante sério Bom Talvez Seja bom Você informar Esses líderes Da cidade Mas Tente não espalhar Esses pras pessoas Talvez elas fiquem Com medo Cara Tipo Tá Sei lá Um teor da cidade Aí Ouvindo essa história Cheito Ok Pouco tarde Pra isso Bom Você pode aumentar O desesperamento Por 5 Foi pra 20 Por conta disso Teoricamente As pessoas Começaram a ficar Bastante preocupadas Com a cidade Por conta disso Né E ele Continua contando Fala que Não satisfeito Em matarem A A A Parece que Eles tem Líderes Pessoas Importantes Que nos ajudaram Não foi uma coisa De fora pra dentro Parece que foi De dentro pra fora De fora pra dentro Tem algum outro Grupo de pessoas Ajudando eles Aqui na cidade Talvez A casa da Nicopolos Não sei Não sei Você acha que um dos líderes Pode estar envolvido Eu não sou de nada Garoto Só sei que eu fui lá Vender minhas frutas E quase levei Uma Silingada na cara Sai correndo Caramba Que bom que você Voltou a salvo Bom O que as pessoas Da cidade Vão fazer A respeito disso Cadê todo mundo Da feira Eles não vão participar Não A feira tá aí A feira tá acontecendo Não Mas tem pouca gente Né Ah Tipo Ah Basicamente As pessoas Estão com um pouco De medo De ir pra cá Porque parece que Teve um ataque Nas estradas As pessoas estão evitando Pegar a estrada Pra tanta área Só com um pouco de medo Ah Então só o pessoal Que tá aqui É o povo da cidade Não Tem comerciário Sabe Mas é bem menos Muitos desistiram De vir Talvez Com certeza Seja mais próxima Da cidade É uma pena A cidade agora Realmente se beneficiaria Da coragem Daqueles que lutam Pela justiça Ah Com certeza Bom Eu vou seguindo Mas Tome cuidado Parentemente As coisas estão Bastante perigosas Pode deixar Garoto Pode deixar Eu sei me cuidar Ele mostra Uma Ele mostra Uma Machadinha Que ele tem na cintura Eu sei me cuidar Pátina Machadinha Você parece Um grande Guerreiro As pessoas Deveriam ter medo De você Pensar que Aqui é Kumunerun Warriorun É seu espírito Quando eu crescer Eu quero ser Que nem você E eu só Termino a conversa E vaso Dali depois Faço uma reverência Mostrando toda Empolgação Pelo grande Machado Dele A capacidade De luta E o vaso Tipo E isso Andando pela cidade Parece que A notícia Tá correndo Como fogo Em pólvora Sabe Todos falando Que Parece que Que a Que a prisão Caiu Parece que Mataram a Jalila Parece que tem Pessoas na cidade Acumunando E por aí vai Sabe Tá espalhando Finalmente E o pessoal Comenta Que a Real Night Parece que Morreu Que tava Presa Lá Tá Todo mundo Comentando Tá Eu vou Continuo Seguindo Em direção Ao templo Beleza Você chega Lá Na frente Do templo E você Vê um Pequeno Grupo De pessoas Intrigadas Olhando Pra Aquela Placa De Reformas Entre Elas Um Conhecido De Vocês Se eu Achar Ele Aqui Cadê Que Ele Anão Achei Ele Lá Com a mão No queixo Assim Reformas Ah Eu já dou Uma corrida Pra ele Pra cima Dele Caiu Senhor Duval Senhor Duval Muito Bom Você É Aquele Escudeiro Daquele Aquele Cruzado Não é Sim Ah Meu nome É Deime Ah Não se Preocupe A gente Se Conhe Poucas Vezes Ah Eu Tenho Um Recado Para o Senhor Senhor Duval Diga A Senhorita Que Trabalha Aqui Dentro A Grande Inquisidora Ela A gente Acabou Se Encontrando A Tarde A Gente Mais O Grupo E A Gente Ficou Até Tarde Conversando Sobre Os Acontecimentos E Sobre Os Boatos Que Aconteceram Ela Diz Que Foi Investigar As Causas Que Aconte O Que Tá Acontecendo Lá Na Prisão E Por Isso Resolve Fechar O Templo Pra Tentar Tipo Pra Não Estar Ele Aberto Por Enquanto Porque Ela Não Sabe Exatamente O Que Vai Acontecer No Futuro E Ela Usou Essa Desculpa Como Pra Tentar Não Alertar A População Nem Ela Pediu Que Caso O Senhor Apareça Por Aqui Caso A Gente Visse Você Que Ela Pediu Pra Você Encontrar Com Ela Lá No Caminho Eles Estão Indo Ela Estava Indo Em Direção A Prisão Ela Pediu Pra Você Encontrar Com Quase Me Perdi Ali No Meio 18 18 Bem Eu Vou Ralar Um Sense Motive Aqui Dele Mas Tem Gese Eu Passar Eu Passei Bosta Ele Olha Assim Tem Certeza Que Ela Pediu Pra Me Encontrar Eu Sou Apenas Um Mero Organizador Da Guilda Dos Trabalhos Não Sou Um Guerreiro Não Sou Nada Muito Estranho Isso Ela Não Queria Que Você Participasse Batalhas Ou Coisa Assim Mas O Senhor Talvez Seja A Pessoa Mais Próxima Dela Que Ela Tem Aqui Na Cidade Sem Chamar Muita Atenção Por Isso Acredito Que Ela Tenha Do 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 De Ela 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 Diz Que Estaria Esperando Por Você Por Volta De Meio Dia Mas Ela Pediu Para Você Não Se Atrasar Ela Ela Diz Que Mandaria Mandaria Mensagens Para A cidade E Talvez Ela Precise Entregar Informações Para O Neverlinda Mas Eu Não Sei Dizer Exatamente Quais Informações Seriam Ok Pode Deixar Daria A gente Tira Para Lá Obrigado Não Foi Nada É Um Prazer Ajudar A cidade Quando Ela Mais Precisa E Ele Vai Em Direção A Guilda Do Trabalho Que É Onde Ele Mora Teoricamente Tá Eu Vou Voltar Para Para A Taverna Beza O que Vocês Ficaram Fazendo Enquanto Isso Os Outros Quatro Lá Na Taverna Eu Tô Tomando Café Da Manhã Eu Também Acho Que Não Tem Muita Coisa Fazer Não Eu Tô Provavelmente Consertando Qualquer Qualquer Problema Que Teve Nosso Equipamento Tipo As Armaduras Principalmente Durante Essas Batalhas Todas E Você Dito O Carteiro Eu Tava Filosofando Então Basicamente Você Entra Na Taverna Aí Dalek Você Vê No Canto O Teras Examinando Arma Por Arma De Vocês Ele Encontra Uma Coisa Já Pega O Martelo Dá Uma Marteladinha Passa Uma Lichinha Para Deixar A Ele Pega Aquele Martelo Gigantesco Dele E Dá Bem Fancadinha Aí Você Vê O Falcus E O Peppa Assim Comendo Pão Queijos Frutas E Outras Coisas Que Tem Para Comer E Você Vê O Dito No Lendo Sócrates Sócrates Um livro Assim Agora Você Sabe De onde Vem Os Nóloges Dele Ele Lê Bastante É Eu Ignoro De Deve Muito Interessado Mas Eu Vou Falar Com Pessoal Chego Perto Deles Bom Acredito Que O Problema Do Do Anão Talvez Esteja Resolvendo Ele Deve Sozinho Em direção A ponte No caminho A propósito As pessoas Aparentemente Já sabem Já sabem Ah O Aquilo Anão O Gordo Que A gente Encontrou Quando Vem Pra Cá Por Que Ele Anão Problema Porque Ele Tava Quase Entrando Na Porra Do Estabelecimento Da Inquisito Isso Não Seria Legal Pra Gente Agora Eu Mandei Ele Pra Ponte Lá Deve Estar Pular Perto De Meio Dia Se Alguém Quiser Ir Lá Junto Com Comigo Dar Cabo Dele Eu Aceitaria Um Flanco Você Devia ter Mandado Ele Pra Casa Do Diplomato Talvez Fosse Perto Demais Eu Não Sei Mas Seria Bom Ele Não Estar Perto De Outras Pessoas Ah As Pessoas Já sabem Sobre A Prisão Aparentemente Um Idiota Teve Lá Ontem A Noite E Quase Foi Recebida Xing Lingados Pelos Presos Talvez A Devesse Ter Dado Algum Instruções Melhores Pra Eles Eu Vou Com Você Lá Matar O Anão Eu Não Gosto De Anões Cuidado Com Essa Espada Eu Não Preciso Curar Não Eu Estou Com Penalidade Em Visdom E Constituição Acho Que Pode Tirar Provavelmente Vou Ter Atirar De Você Já Pode Tirar Quer Descer Véi Eu Supero Essa Finalidade Acontece Ué Uma coisa Ah Tá Beleza Ah Dito Grande Carteiro Você Conseguiria Algum Outro Disface Sei lá Talvez Alguém Que você Tenha Visto Na Cidade Eu Tava Pensando Em Entregar Uma Carta Para Ele Uma Carta Bom É Que Sei Lá Cara Tem Alguma Coisa Seguindo A Gente Eu Não Consegui Perceber Direito Aparentemente Ela Gosta De Andar Nas Sombras Também E É Possivel Que Ela Siga A Gente Ou Que Que Seja Isso Se Ela Souber Que Você É Você Etc Eu Eu Posso Posso Investir De De Leiteiro Cara, bota uma fantasia de comerciante ou qualquer coisa do tipo, hoje é o dia da festinha lá, existiria pelo menos alguma desculpa de existir pessoas navegando pela estrada, ou mais que elas estejam com medo por conta das coisas que aconteceram recentemente Tá, eu vou me vestir de camponesa então, camponesa aleatório 1 Ah, que seja Beleza E vocês? E você, Thalax, você existe do que exatamente? Ah, eu mudo... Ah, na cidade tem Ralfling, tem coisa do tipo? Tem, tem Ralfling sim É, eu boto uma crapaça de Ralfling em aleatório random 1 e vou Então vocês saem daí do índio já disfarçados com essas novas roupas? Na verdade não, tipo, eu peço pro Ditto me encontrar perto da praça principal, eu vou dar a volta pelos fundos, me escondo e encontro com ele no caminho Beleza Eu vou pedir pro Imprestável seguir eles invisível, tá? Só respondendo a pergunta do Felstin e Ralfling na cidade, tinha um dois que a gente... É, além dos que a gente pegou Literalmente a gente mandou pro saco Maldade Beleza Então vocês, basicamente, se encontram em algum lugar da cidade E lá se transformam nessa nova forma de vocês É, tipo, eu vou em Stealth Pelo lado de fora e lá perto da praça eu mudo de volta Tô vendo se eu acho o mapa do local E, tipo, se der pra tongar alguma carrocinha no caminho, eu pego Olha, os caras não colocam tranca na carroça deles, nem alarme Você pegar e sai correndo, eu te garanto que você consegue Não, é pegar em Stealth só pra fingir que a gente é mercador ou alguma coisa do tipo É, então você passa perto da ponta, lá tem um cara descarregando umas caixas de tomate Então ele pega a caixa e vai colocar lá na frente, no banco e volta, pegar e fica, sei lá Quase um minuto entre pegar uma caixa e voltar pra carroça Então você, basicamente, leva aí a carroça com algumas caixas de tomate em cima ainda, voltando Perfeito E vocês vão em direção, acho que é esse lugar aqui Espero que seja Não, não é É, achei E vocês vão, então, em direção àquela ponte que vocês foram uma vez já Onde os rafines sumiram Onde os rafines sumiram, basicamente E vocês querem chegar aí, tipo, antes do horário combinado com o cara? Como que foi a ideia? Não, na verdade, tipo, chegar um pouco depois quando ele já estiver lá A gente chega com a carroça Tipo, fingindo que a gente é um comerciante ou coisa do tipo Eu passo os planos pro Galhos, se ele não entender O plano que eu passo pro Galhos é o seguinte Fica quieto E... 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 E quando a gente chegar perto, você bate Eu só entendi que quando a gente chegar perto, dá pra bater É, eu não esperava mais do que isso Beleza É, vai ver, essa penalidade na Wisdom é... É, é mais perigosa do que a gente achava Começando a achar que uma penalidade em carisma, não é nada Faz um bônus Não dá E, cara, a gente tá na carroça lá andando Tipo, quando eu vejo ele, a gente tá se aproximando mais perto Eu só... Solto um... Vai um tomate aí Ele vira pra vocês Oh, muito obrigado Eu estou... Estou sem fome no momento Muito obrigado, senhores O que o senhor faz Aqui nessa ponte É meio perigoso andar por aqui Atualmente A gente continua seguindo com a carroça Ele tá sentado, né Em cima de uma... Tipo, uma pedra que tem pela ponte, né Ah... Bem, eu barquinho de contrário com uma amiga minha Por quê? Não, é que eu realmente achei perigoso alguém ficar sozinho por aqui Você não ficou sabendo nos ataques recentemente Não se preocupe, eu não estou sozinho Ah, então tá Bom... Cada um com a sua loucura Com quem que você tá? Ah, eu tenho dois amigos comigo Eu chamei eles pra me acompanharem aqui Ele é subiado E você vê... Saindo atrás dessas árvores aqui Né, tipo... Duas pessoas Dois Ralph, especificamente Essa é a ponte do... Uma garrafa, né São dois funcionários meus, basicamente Trabalham pra mim Ah, então... Então tudo bem Eu... Me sinto mais seguro agora Se você não tá sozinho Mas... Não gostaria de nenhum tomate Tipo, eles tão frescos E a gente não conseguiu vender muita coisa lá na cidade Aparentemente... As pessoas estão um pouco apavoradas pelas coisas que aconteceram Então a gente resolveu até mesmo voltar um pouco mais cedo pra casa Antes que escolher Sabe-se lá o que acontece aqui nessas bandas Ah... Eu acho que... O cara tá mentindo demais, mano Eu tô esperando a gente chegar perto, na verdade Bem, eu acho que eu estou satisfeito Mas talvez os Ralphs queiram alguma coisa Se olha os Ralphs embaixo na barriga assim Hum... Tá na hora do almoço, né? É... Pode ser bom um tomatinho, né? Um salzinho em cima, assim... Fica bom Quanto é o tomate, senhor? Olha... Eu... Tipo... Pela situação que vocês estão aqui Imagina que vocês devem estar com fome Pode ficar com esse aqui de graça Deu um trabalho pra conseguir, mas... Mas eles são de uma boa safra Toma aqui, um pra você, um pra você E eu... Eu sei que o senhor disse que não queria, mas toma aqui um pra você também É... Pela boa vizinhança Eles... 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 Só fazendo é que eles pegam um tomate, assim Eu... Eu desço da carroça pra entregar os tomates, Caio Ah! Poderiam me ajudarem aqui, ou... Ou... Meu grande amigo? Calma, deixa eu ficar atrás dele Eu vou ficar mais ou menos aqui, assim Ai, meu deus Deixa eu alçar esse botinho do cara Ver se ele vai ficar com muita atenção Um nesse dado Ok, eu tô com a caixa de tomate na mão E uma adaga embaixo dela, tá? Pois, os salfres, eles basicamente pegam um tomate Eles abram um paninho no chão Colocam uns saleiros ali, o tomate Abre o tomate pra você comprar um salzinho Que ela se comeu o tomate, assim, cru E o cara tá aí olhando, assim Ele pega o tomate pra ele Ele tá passando um paninho nele Tipo, tá passando a camisa no plano, assim E pronto, aguardar em alguma bolsa dele Ah? Totalmente despercebido Totalmente... Desavisado A hora que ele estiver, tipo Distraído e tudo mais Eu só solto um ATACA A PORRA! E ataco ele Beleza, vocês dois tem direito Ao atingir a sua despreza Porque eu, cara, não tô nem esperando isso E os salfres ainda tão comendo tomate Talvez, o nome do outro já ataca a porra Beleza 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 Esse Hoffling aqui conta como adjacente ao... Ao anão? Ele está adjacente ao anão Uhum Você tá caralhando a Cleve, né? Eu tenho que usar pelo menos uma vez nesse jogo Você pode usar! Cleve é uma ação padrão Você tem uma ação padrão, pode bater com isso Tá, eu vou atacar o anão então Cara, o anão não tá usando nem armadura Ele tá com uma roupinha de couro assim, leve, básica Tipo, tá com roupa de praia dele basicamente Você dá um golpe no anão Cara, você quase matou ele Por muito pouco que não matou ele Agora eu faço Eu faço o mesmo com o Hoffling Slinger Um Tem dois Hofflings Slinger 1 É, os dois chamam Deu errado De numeração, provavelmente Não sei se acertou Vou verificar aqui, tá? O Hoffling caiu Não, ele tá fatigado Você acertou sim Eu posso fazer um Deadly Ninh Display Se ele morrer Eu acho que é uma ação padrão Por enquanto não Então você levanta sua espada E desce assim Pega dos dois No anão Que tava lá olhando o tomate Assim, limpando na camiseta E no Ralf Que tava lá passando o salzinho e o tomate Cara, os tomates caem no chão Primeira coisa que acontece E tipo, eles são muito machucados Muito machucados Fez um corte na barriga dos dois E eles tão muito machucados Eu achei que os tomates Tavam muito machucados Tava preocupado Qual que os tomates? Ah, Dalek? Eu pego a camiseta do Hoffling E falo Acho que você surgiu de tomate aqui, né? Ketchup, né? Dalek? Tá, eu só Ataco ele É a única coisa que eu não posso dar por enquanto Você matou, cara Enquanto o cara tá com um corte na barriga do Guedes Ele tá lá Minha barriga Coloca na mão Assim Você chega por trás com a sua adaga E enfia assim Nas costas dele Bem na cintura do coração Enfia assim Rotaciona E começa Sai sangue pela boca e pelo nariz dele Eu boto a caixa pra cair sangue na caixa Molho de tomate agora E... É isso, cara Acho que é o que dava pra fazer Beleza O Halflinger 2, cara Ele joga no chão assim O tomate, o saleiro e tudo mais Se levanta Que ele tava sentado pra comer E Sai correndo em disparada Em direção à cidade Socorro! Socorro! Assassinos! Assassinos! Porque ele é o Halfling Ele anda a 20 Tem que se levantar Tem que se levantar O Halfling, o número 1 É... Ele tá, cara Ele tá machucado Em corte E tá no chão Se ele se levantar Ele toma até que oportunidade Mas não tem o que fazer Ele vai se encolher assim Não me matem, não me matem Não me matem E eu não tenho defesa Não me matem, não me matem Não me matem Gerylhos Ai eu tô pensando agora que por um lado eu quero ser malvado e arrancar as tripas do anão e enrolar no Huffling Slinger 1 e fazer ele intimidar ele com isso, mas por outro lado, o Huffling Slinger 2 tá fugindo eu não sei o que fazer, eu tô em dúvida mesmo downcharge na porra daquele Huffling, cacete ai, droga, eu vou fazer isso então então, você tira eu posso passar por cima do Impostável? você nem tá vendo ele, eu acho ele não ocupa espaço, ele é tiny ele é um gato, mãe de um gato e você sai correndo em direção ao Huffling número 2 pode bater você acerta, cara você sai correndo assim ai, pah naquele corte de espada por trás nas costas do Huffling ele quase tropeça na frente coloca a mão atrás assim ai, você tá sentindo as costelas todas partidas cara, ele tá quase morto tá muito machucado Dalek passa de ajuste pra cá e dou um bom ataque nisso, cara cara, ele tá no chão encolhido assim ai, não me mate não me mate eu tenho uma família que ele não pega não me mate ele tá no chão ainda sim, porque ele tava comendo tomate acho que eu ganhei mais 4 no ataque beleza, e com o primeiro ataque que você tem que soltar os dois você vai aí e ele tá com as mãos assim o primeiro golpe que você dá você enfia assim entre as mãos dele e pega no rosto dele ele tá com as mãos como? desculpa eu não vi você só olhar assim na câmera tá com as mãos assim em frente do rosto, sabe tentando trampar aí você pega a adaga e enfia entre as mãos dele pega no rosto dele ele começa a sangrar assim já completamente delirando completamente morto mas você levanta ele assim pega a outra adaga e enfia no peito pra dar um mais um golpe desnecessário não, a outra adaga ela não foi no peito ela foi tipo a hora que eu fiquei a primeira adaga no meio dos olhos dele lá através da mão tipo, já levantei um pouco com a cabeça dele e tipo, com a outra adaga eu só cortei a garganta tipo, eu deixei cair mais sangue na no cesto beleza o anão morreu imprestável não se meta imprestável rouba o que é imprestável não, o imprestável só tá olhando essas merda pra caso eles esqueçam algum detalhe eu rolei iniciativa só se precisasse o Ralf foi o número 2 cara, levou um puta corte nas costas e tá aqui enfrentando o Gellius tipo, cara ele faz o improvável ele faz uma ação de Azust pra não tirar a sua portada no primeiro turno vem pra cá e se atira no rio não eu sabia que ele ia fazer isso ele tá lá sangrando aquela água de vermelho pelo corte nas costas que o Gellius deu tá lá sangrando tentando nadar assim e se fez levado pra correntes do rio sabe porquê pra cá pra cá única sabe porquê que eu sabia que ele ia fazer isso? porque eu ia fazer a mesma coisa na situação dele e ele tá lá daí tipo às vezes ele afunda às vezes eu levanto ele tá numa situação bem tenso eu pensei que pode ser que ele foi apogado eu consigo sacar uma flecha aí atirar consegue consegue porque tá na árvore não tem cover mas você consegue tá na árvore ele tem um cover do caralho emprestável sento ali do lado vira a cara pro Gellius fala que merda hein você vê o índio aparecendo do seu lado assim metralizando do seu lado eu olho o pé ele com cara de bravo dou uma bufada e pulo no rio pum chamadura cara você não foi o peixe por acaso não pera rola swing Gellius caralho perdemos Gellius eu já até abri a tabela swing que eu não lembro quando eu tinha que dar de um rio agora você pergunta agora você vai descobrir beleza é roof water 15 eu queria ser 15 roof water roof water rough roof water eu vou dizer que isso chama peer pressure culpa do culpa do imprestável rapaz você nada bem você pode você pode nadar atrás dele você pode ir atrás dele chegar nele quanto que eu nada eu não estou um treinador pode chegar nele basicamente você tendo a mesma velocidade você nada a mesma quantidade de coisa você pode bater ainda se você quiser você pode bater nele se quiser eu consigo arrancar um membro dele sem matar na água não sei é difícil na água a essa altura do campeonato com a vida que ele está na água eu consigo opa eu não fiz nada morreu o que você quer fazer você quer desmembrar o cara não vai eu não queria afogar ele você pode dar um grapple e enfiar a camisa na água não é possível você fazer isso você quer fazer isso eu grito para o galhos arranca a mandíbula dele antes de fazer isso você faz a galhos desculpa como que eu dou um grapple vai no só a fim de falar CMD simples assim acho que eu nunca vi a guerra debaixo d'água antes eu já vi no mundo real beleza você conseguiu agarrar ele rolou mal mas você conseguiu agarrar ele ele é um ralf eu acho que não tem muito o que ele fazer em relação a você ele é um ralf ele tem bem menos ainda que você você é bem mais eficiente nisso que ele você vai basicamente afogar o cara até ele morrer isso imagina que você vai no canto mais raso da água e dá pé pra você não dá pé pra ele na verdade o galhos não teria pensado nisso mas já que você tem isso aí você pega a cabeça dele afunda na água afundando assim desesperados que ele bateram naquelas bolhas naquelas bolhas naquelas bolhas e ele aguenta uns bons um minuto dois minutos até ele parar de se mexer completamente enquanto eles estão brincando lá eu estou ali sentado junto com o emprestado assistindo aí você está comendo tomate exatamente agora que ele está com molho de sangue está perfeito esse tomate beleza e vocês mataram o ralf e o anão do urval só arranca a língua deles a mandíbula e joga o corpo deles no rio beleza só gostaria de dizer que o nível do que o galhos fez me fez lembrar o meu cavaliar isso não é um elogio ok não é um nível de crueldade eu acho eu acho eu nem vou te pular na água e atrás do mal você tem que especificar qual cavaliar praticamente só tem esse tinha o cavaliar do jogo do rox lá do way of the wicked mas nem foi pra frente eu nem considero muito você não sabia né mas o meu personagem tinha um crunch nele o meu o meu eu tinha comentado com o rox por isso que ele ficou enchendo o seu saco que momento de revelação por isso que ele ficou enchendo o seu saco no jogo ok tá vendo aí eu faço personagem com carisma daí isso beleza mesmo eu não sendo Ragnaros olha só meu poder não quero passar de função assim né ele não era exatamente um exemplo de sanidade assim sabe é aquele cara que vai fazer psicotécnico e botar fogo na mulher do psicotécnico é basicamente isso que eu não sabia ah não pera psicotécnico não pirotécnico aaaah tá aqui demais beleza o gabriel te deu parabéns galhos valeu crianças não faço isso em casa não digo não matar o ralph eu digo pular na água de armadura o resto pode se eles tiverem um rio no meio da casa deles vai ser meio complicado ou armadura ou armadura ok cara a gente volta pra cidade tipo como se nada tivesse acontecido beleza vocês levam uma carroça juntas ou deixaram lá não eles foram atacados no meio do caminho e a carroça foi derrubada é aumenta o desesperamento em 1 que tem um cara desesperado na cidade falando roubar a carroça do cara cara é tipo GTA a gente devia fazer um Grand Theft Horse beleza vocês andam pra taverna é isso é eu deixo o galhos voltando sozinho peço pra eles se disfarçarem de outra coisa eu vou no stealth até a taverna e vocês chegam lá tá todo mundo aí mesmo a Loredana que ela partiu entregar a torta pro Neverlindor partiu entregar a torta muito bem e chegam vocês aí ok um problema a menos aparentemente a gente tem um pouco mais de tempo aí decidiram qual vão ser os planos pra hoje pra Magro cara infelizmente a gente só vai chegar lá de noite bater na porta e ver o que que vai porque fora isso ok muito simples mas ok preparem-se pra qualquer coisa então anoitece basicamente e as ruas da cidade se esvaziam e tal as pessoas vão embora e tal e ainda aparentemente ninguém descobriu da Inquisidora nem que sumiu o anão daquilo do trabalho mas daqui a pouco deve ser descoberto beleza então eu imagino que vocês vão disfarçados de alguma maneira em direção a mansão Naricopoulos que é essa casa aqui que é facilmente a casa mais impressionante da cidade a construção mais impressionante da cidade fora o templo de Amedai fora o abrigo dos Valorosos a mansão Naricopoulos é uma casa bem grande bem robusta e vocês vão até lá disfarçados no meio da noite como vocês vão fazer exatamente eu vou no na sombra e o resto de vocês beba no desfarçado eu tô indo como templário mesmo eu acho que eu vou continuar com qualquer deck eu vou como então porque é normal ter uma carteira de noite beleza Gellius enquanto vocês estão andando aí tá aí um serviço de entrega de cartas que você pode confiar ele vai mergulha até na água pra te integrar isso é Dex 10 só no Florian será 10 da manhã ou da noite isso é Dex 10 de dano você também bem você tava andando por aí com as pessoas e tal até que no canto de ouro você pegou alguma coisa sabe talvez alguma coisa na sua visão periférica olhando pra vocês assim aí você olhou de volta e não encontra posso atacar essa coisa eu posso atacar o ar você não tá vendo ela foi uma coisa longe assim ah eu aviso o povo que tem alguma coisa estranha é complicado isso não vale a pena dar algo a gente continua com o plano tá bom ignorem então a gente vai todo mundo morrer só perguntando antes de a gente sair e tudo mais que vocês planejam durante o combate que vocês tentam fazer eu pretendo não morrer eu pretendo não deixar que vocês morram eu pretendo matar então tá tudo certo não vai dar nada errado não tem como dar errado eu pretendo na pior das hipóteses fazer todo mundo desaparecer cara se alguém conseguir fazer ele não soltar magia já é um ótimo começo eu pretendo criar uns buracos enquanto o guelius mata na água eu mato na gravidade a gente pode resolver isso um buraco e depois joga água cara eu vou dar uma volta calma 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 e vocês chegam a tal da mansão Naricopolos ela tá até que iluminada um pouco o cara está com dano aqui pra mim pode se curar aí 1, 2, 3 falta quem falta o guelius e vocês estão aí no local e ela tá até que iluminada tem algumas tochas nela vocês vêm pelas janelas dando um pouco de luz lá dentro não tá completamente escura mesmo a noite tem algum tipo de iluminação artificial lá dentro e vocês estão aqui todo mundo tá chegando não gente não sei se você tá enxergando eu enxergo sim beleza sim uma espessa sebe viva rodeia a mansão Naricopolos duas entradas levam para a outra mansão a porta da frente no lado sul da construção e uma porta lateral a oeste cada uma é acessível por um lance de escadas com pouco mais de um metro e meio de largura que sobe até um patamar que sobe até um patamar de pedras em finas escadas robustas portas de madeira tão polidas que se parecem espelhos barram a admissão então tipo essa porta aqui a porta subiu gente a roda dos ventos aqui é subiu pra cá basicamente subiu pra essa direção aqui norte é pra lá ela tá invertida tá quantas portas existem que a gente sabe duas essa aqui e tem uma porta aqui também a leste aqui embaixo tá pode rodear pode ir pode rodeando tá tipo se eu for em stealth talvez eu tenha conseguido chegar mais cedo que eles se eu conseguir chegar mais cedo eu dei uma volta no local pra ver se eu consigo descobrir alguma coisa beleza pode dar a volta ok então deixa um banheiro isso aí você tá vendo é uma janela basicamente uma janela grande de vidro não tem uma cortina tapando a visão de trás dela não você vê o banheiro literalmente ela parece uma firma bem fechada e tal sabe mas ela tá não tem nada barrando no banheiro tá tem uma cortininha mas ninguém usou basicamente essa aí é a outra porta a porta leste mais janelas mais janelas você vê uma sala de estar alguma coisa aí ok tem tem mais de um andar tem janelas nas próximas andares tem tem janelas no andar de cima também tem lugares fáceis escalar na casa olha a casa não parece difícil escalar não não é fácil mas é difícil também não tá beleza beleza é depois que eu tiver dado a volta eu quero ficar de olho por onde eles estavam eles estavam pra vir eu quero ver se eu consigo enxergar alguma coisa que possa estar seguindo eles já rolei sua perception de qualquer forma naquela hora você não tinha percebido nada a gente não percebendo nada tá bom você não tem nada problemático das janelas que eu vi do segundo andar qual parece ser mais fácil de entrar deixa eu ver olha logo aí na entrada tem que parecer algumas janelas bastante grandes sabe logo aí na entrada em cima dessa entrada principal elas parecem realmente fáceis de entrar atrás tem aquela cozinha e tem várias janelinhas também no segundo andar também tem mesma coisa de janelas em cima também é fácil de entrar essas janelas são janelas passíveis de serem destrancadas e entradas são entraveis ou eu teria que quebrar elas algumas são entraveis essas principalmente essas duas que eu falei na frente e na cozinha qual que é a altura do primeiro pro segundo andar eu conseguiria pular do segundo andar pro primeiro sem tomar dano se você rolar um acrobatic bom você consegue eu acho não acho que não tá um pouquinho de dano só só queda um pouquinho não tudo bem quando eles estão pra subir quando eles não tiverem pra chegar eu já vou tentar estar em cima no parapeito de um dos andares dá pra fazer? você vai escalar lá pode rolar rola um climb pra mim quanto você tem de climb eu não sei quanto você tem já descobri foi um 14 eu tenho mais 8 de climb ah total 14 né eu já te falo peraí qual é a dificuldade de escalar esse negócio consegue sim sei lá escolho 10 também consegue sim tá então eu fico lá esperando lá de cima eu consigo ver alguma coisa das janelas se tem movimento se o pessoal tá acordado se tem mais gente as de cima estão barradas ah tá ok as de baixo que não estão mas de baixo não vi nada não vi nada não vi nenhuma pessoa beleza tipo nem todas são barradas as lojas da frente da cozinha não estão barradas mas as outras estão digamos assim as dos quartos por assim dizer tá na frente na cozinha você não viu nada só vem apenas a frente da cozinha beleza que horas são mais ou menos da noite isso aí que horas vocês vieram acho que bem de noite fala um horário aí uma da manhã beleza mas é uma da manhã então tá imagino que o mago deve estar dormindo então pelo quarto está fechado janelas fechadas etc beleza eu estou esperando o pessoal vocês chegam aí na manhã eles chegaram eles vão fazer alguma coisa tipo como vocês vão agir agora é com vocês a gente vai bater na porta nota nota ok eu quero ver se eu vejo movimentação lá dentro tá você vai bater na porta é isso não é knock 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 on heaven's door a uma da manhã é um mago carteira olha vocês ouvem uma mensagem na mente de vocês não é muito tarde para incomodar tenho cartas eu falo com a minha mente isso não você pode responder eu acho a minha diamante se a gente dá para responder não dá dá eu acho não sei pera dizer não sei agora deixa eu verificar aqui eu acho que dá se não o mago não teria sido não me espera e eu não rodo o bluff porque eu realmente tenho cartas só não significa que seja um para ele é você pode suspirar uma mensagem em resposta deixa por debaixo da porta como sempre sem que assinou agora eu tenho a carta registrada rala um bluff ai meu deus ai fudeu eu tenho dois de bluff e é por isso que o plano do dala que envolvia o carteiro ficar quieto ó você rolou bem você rolou bem até rolou sem esse motivo do cara é o mago talvez ele não tenha muito deixa eu ver aqui se você estiver se sentindo com sorte sem esse motivo ele pode ele pode não rolar muito mas porra ele deveria ter pelo menos um mínimo de bom senso ele fala não recebeu cartas ao anoitecer deixa aí ou volte amanhã isso é bom senso ah bom gente eu tentei teve uma alimentação caiu dos acers etc não fael aparentemente quando você consegue ver você não viu nada eu viro eu viro pro Teras peço pra ele me entregar aquele martelo entrego martelo você vai bater com o martelo não eu vou falar pra ele que encontramos um item relacionado a a forja ele parece mágico então estamos preocupados com a ligação dele com o Moloch rala um bluff nossa o bluff tá só em mais 3 ele me fala ele me fala e por que vocês estão trazendo isso a uma da madrugada porque foi quando a gente encontrou Leon por que você não tá aqui mentindo a gente acabou de encontrar isso olha eu vou dizer na defesa do Peppa ontem eu tava me sentindo da mesma maneira eu era o cara social do grupo mas eu tava vendo todo mundo falando o que a gente faz nessa hora a gente senta e fica admirando o fogo é então comentar aí quando todo mundo já agiu a gente dá um jeitinho né exatamente rola um bluff Peppa conta essa história rola um bluff então é porque cara você pode falar o que você quiser não existe manhã não existe novo cara a gente fez isso daqui e pode ser problemático a gente teria vindo antes mas chama agora amanhã pode ser tarde demais por favor venha dar uma olhada nessa porra aqui você percebe assim você não percebe você só manda mensagem você não tem o sentimento da coisa com mensagem e fala aguardem os instantes estarei colocando meus trajes para atendê-los se quiserem podem entrar nisso a a porta simplesmente abre tem um sofá aí na frente deixa eu mudar meu fiquem à vontade pronto disfarçado há um grande sofá na lateral desse salão de entrada em frente ao sofá uma grande escada sobe para o segundo andar um guarda-roupa com dezenas de cabines de cabides sobre as escadas prendem casacos capas e outras roupas de ambientes externos e tipo dá alguns minutos aí digamos assim só uma pergunta Caio tá escuro aqui dentro? tem umas lanterninhas mágicas iluminando aí sim deixa eu colocar alguma coisa aqui tá tipo de light digamos assim porque tá de noite né mas tem uma uma luzinha iluminando vou sair soltando magia aqui também né Caio eu aproveito que a hora que eles abrem a porta eu tipo meio que faço um acrobatic para dar uma acrobacia meio que virando e caindo para dentro dá para fazer isso? tá sem nem rolar beleza e tipo dá alguns minutos aí eu entro atrás de forma descendo para essa grande escada aqui vocês veem descendo o Frey Deaths Aime você está andando para aí não só esconder ali atrás estou em stuff ainda beleza e vocês veem este homem aqui descendo com alguns scrolls na mão usando essa capa e tal esse óculos pois bem pois bem o que deseja de mim ele está me incomodado por que o senhor veio encontrar a gente com false life já dando cast ele está cheio de auras mágicas só dele algumas visíveis tá tudo bem bem vocês me dizem o que vocês encontraram eu espero é eu aproximo e mostro o martelo para ele o Cinder Boss beleza então pode aproximar tá aqui tá longe hein carai e ele pergunta lá em cima da escada onde vocês encontraram quem que fala é a pessoa aí de trás eu não posso isso não foi combinado fala em qualquer coisa eu vou falar a verdade porque eu não sei mentir na forja vocês encontraram na caverna ah na caverna é não foi na forja a gente achou o demônio sim então onde encontraram isso você pode continuar falando a verdade numa caverna que a gente encontrou nos arredores da cidade bem fizeram bem em me trazer esse artefato ele pode ter poderes que precisam ser de alguma maneira barrados pode passar para mim eu darei um jeito nele pode ficar tranquilo está em voz nonce a gente combinou algum sinal para fazer alguma coisa cara o sinal de vocês você ataca eu bato na porta alguém faz eu atacar é o sinal o que é que o Gellis está fazendo no sofá ainda não deu charge o Gellis está aproveitando não está entendendo nada beleza então eu vou eu vou dar o martelo para ele na cara dele beleza só ver uma coisa aqui só um segundo cadê vem para preparar um spell magic um counter spell eu não tenho também não tenho beleza pode bater Gellis Gellis eu estou não xinga não ok as pessoas eram um ataque este aqui finge que você está possuído cara eu acho que você errou você pega o martelo bate no cara assim e ele atravessa finge que você tropeçou você começa a olhar melhor assim é uma forma translúcida em volta dela pode enrolar a iniciativa para que plano não vamos chegar lá e bater na porta depois de uns vários sensíveis que ele rolou bem mais do que você falaram de mentira ele começou a ficar desconfiado nessa história está muito estranho essa história é uma contada era assim só desse giro bater nele não tem problema não eu vou por último então eu posso dar dispel aqui ele sempre pode dar um teleporte também agora ele não está aí de verdade é uma ilusão não sapeu isso eu não percebi nada eu estou do hotel da parede é verdade você não sabe que é uma ilusão eu percebi que é uma ilusão você percebeu você passou no save de mil aviso noelis de verdade bate nele de mentira então pera por que eu estou vendo o living topiares na iniciativa beleza essa é a primeira didada eu não faço ideia o que está acontecendo Caio eu vou se o Teras falou que esse cara não é ele não sei o que eu vou tentar passar reto dá para fazer isso rola o will rola o will é você tem um bônus de mais 4 eu acho eu percebi que é uma ilusão se alguém falar para você você percebeu é um anusão tá ele não é ele eu vou tentar passar reto cara eu vou tentar subir beleza ainda é stealth pelos cantos mas eu estou subindo você percebe que ele de verdade tá tipo assim aqui em cima na parte da escada olhando assim meio disfarçadamente o que aconteceu ele me viu rola seu stealth rola meu perception onde descobre acho que provavelmente não não deve ter meu perception não eu até rolei bem mas tipo o Dalek é complicado essa situação beleza e cara Falcos talvez você veja isso você está falando que está com ângulo para isso eu acho talvez o Dalek também uma desses elefantes de jardim não estou vendo porra nenhuma então um desses elefantes de jardim que ele tem aqui de grama se levando tira o pé da terra assim começa a cair um pouco de terra molhada e tal começa a andar como se é vivo e chega até aqui e sujando toda a casa com lama que interessante teras sua vez tá tem carai tem dois dois negócios dele aqui então tem esse aqui esse aqui o outro é o verdadeiro que eu acho que você não sabe que eu acho que você não sabe que está aí ainda eu acho esse aqui é tem que subir a escada para perceber que ele está aí mas sim você sabe sabe sim tá tem algum problema andar por essa escada ou só é terreno difícil só isso não dá para dar charge na escada beleza então eu vou é terreno difícil então também diminui a velocidade ou não também diminui também diminui tá então acho que eu vou dar até aqui escadas nosso maior inimigo e eu vou conjurar duas magias em na verdade eu vou conjurar uma magia e ativar o meu blessing beleza é isso so far beleza vez dele ele começa a pronunciar palavras arcanas enquanto ele mexe as mãos dele pepa não precisa nem enrolar esse showcraft de quando ele está usando spike de peixe cobre a raio isso aí cara é o que ele está fazendo em mim é droga o merda beleza rola reflexos aaaah 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 isso aqui de dano parte do dano de queda de cair no buraco parte do dano é dos spins no fundo do buraco aaaah spin fincado seu pé assim aaaah 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 naaaah aaaah acho que por enquanto é isso bem, outro elefante entra aqui dentro é literalmente um elefante no meio da sala é um talvez seja o menor episódio e basicamente você vê o elefante andando até aí elefante de grama, então o pai é tudo sujo de terra, de grama, de água tá pisando sujando tudo, o tapete aí da sala e estão aqui meio que flanqueando o Fawkes e Leon tá são só esses dois elefantes, né? a princípio então vamos reduzir o número deles como você disse a princípio vamos ser cuidadosos pra ter certeza que nada de mal vai acontecer depois um create pitch aqui, ó beleza, então você acaba de fazer basicamente a mesma coisa que o cara fez nos seus mesmos gestos praticamente e criou um buraco ali opa, mas botou errado mexe as mãos, fala palavras surge um buraco ali embaixo pode acontecer? eu acho que é 19, eu tenho certeza é 19 rapaz, ele pulou pra fora porra ele rolou 19 no dado ok ele pula pra fora do buraco você nunca viu um elefante tão rápido quanto esse Peppa acho que ele nunca vai ver também é um elefante pequeno, viu gente? é um elefante de grama então ele tem o tamanho de um ser humano mais ou menos não é tão grande assim, não pode ir, Guedes o Guedes começa a desconfiar das bolinhas que ele comeu e parte pra cima esse bicho de grama aí beleza, pode bater nele rapaz 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 eu tenho RD só que é barra slashing então você veio aqui e cara, você cortou no meio cara, agora é só a parte de baixo do elefante que sobrou sabe, você fodou o elefante essas patinhas tá vivo ainda mas esse tipo tá muito destruído esse negócio voou fora pra todo lado eu nunca gostei do Jotalhão sua vez ok, eu dou um passo pra trás eu vi esse buraco aqui, né? viu, viu eu posso dar dispel nele? pode beleza eu vou dar dispel buraco isso é novo se a pessoa tá dentro do buraco e você tá dispel o buraco ela falha aí, cara ela é aquela putada pra cima então você tenta aí pedir para as mudeus acabar com o buraco do mago mas você achou engraçado a maneira como você falou e não atendeu o seu pedido prestar o ver fazer algo? ainda não ainda quero manter ele invisível tá Dalek tá, se eu tava invisível tipo, eu consigo vir até aqui pra trás dele e manter a posição de invisibilidade tipo, invisível não tipo, stealth aqui atrás dele só rola sua perícia mas provavelmente você consegue tá, eu quero fazer isso ficar atrás dele se ele for soltar magia eu quero bater nele ah, você vai guardar a ação é isso exato beleza beleza ele não tá não te percebeu até agora bem vez do elefante que acabou de ser podado ele vira pro seu jardineiro fiel e te bate com aquelas patinhas que ele tem embaixo dele porque é tudo que sobrou dele então ele se levanta assim dá umas folheadas na sua cara assim olha você é alérgico a folhas? não funcionado você inspirou porque ele tipo, errou muito o 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 acho que ele não chega ainda em vocês acho que ele não chega ainda em vocês não só anda até aqui teras bom eu eu nunca vou conseguir subir mas eu vou tentar subir né beleza você não tem nenhum boost strength pra você tentar subir? eu castei boost strength boost strength o problema é conseguir sair né o DC dele é menor do que o do Climb normal, é DC 20 só é eu preciso tirar 20 no dado então ah eu preciso tirar 20 no dado cara o problema é que esse túnel ele é cheio de espinhos de tudo quanto é canto então tentando escalar não conseguiu mas os espinhos entraram na sua pele, no seu joelho você tomou 5 de dano e ele causa dano nas cordas que a gente jogar pra você também, viu? caralho pepa faça alguma coisa vou tentar beleza você precisa soltar um buraco no buraco é o que eu tava pensando agora mesmo eles não acumulam eles não acumulam, mas o meu buraco substituiu o dele? não sei, é que geral beleza qual era de Glitter Dash, Fael? Glitter Dash? isso é 20? eu acho que é um raio de 10 fixe 19 é 18, mas se tiver qualquer bônus aí não, não, a área ah, tá acho que é um raio de 10 acho que é um raio de 10 é, acho que é um raio de 10 é, acho que é um raio de 10 é, acho que é um raio de 10 tá, então eu não vou pegar todo mundo no Glitter Dust mas eu acho que é Earth Trine eu vou começar a conjurar Glitter Dust vou jogar entre os dois conjuradores então ele começa a conjurar palavras arcanas cai, eu vou bater por favor, que eu acerte por favor, que eu daria que acerte beleza, eu acho que acertou e o CA é, é, total é 17 imagino que você deve estar com com os bônus aí cara, uma coisa que você achou muito estranha é que você foi bater nele aí com a com a sua adaga estranhamente, esse scroll que ele tá segurando na mão ele meio que, sozinho tem vida própria, tipo o tapete de laladinho que foi pra trás e ele tentou bloquear o seu golpe de adaga não foi o suficiente você conseguiu acertar ele ainda então você pega a sua adaga e enfia nele você causaria isso aqui de dano beleza? porém, a pele dele parece que é pedra, sabe? você faz assim, tipo ela não consegue entrar direito ela diz pedra exatamente pedra basicamente como você já se enfiando a adaga numa pedra ok então, parte do dano foi e ele resistiu agora, concentrei deixa eu continuar a concentrar na magia eu não sei posso ter a menor ideia quando você injure de lá o casting cara, eu acho que entra o dano o dano mais o CD da magia mais 10 vamos descobrir deve ser isso mesmo, Stefan então, injure 10, mais o dano tomado mais o dano da magia eu vou engerar era nível 2, né? glitter dust eu tomei 14 de dano então, dificuldade é 14 mais 2 mais 10 então, é incríveis 26 é uma dificuldade bastante alta vamos rolar o meu conjuration o meu concentration esse aqui eu vou rolar aberto pra vocês eu tenho 13 de concentration até que não tá tão impossível assim pra mostrar com cheater você é não, não passei então você enfiou a adaga nas costas dele estava lá pronunciando palavras arcanas estava surgindo uma nuvem de coisas coloridas em volta dos dois ali e ele o que foi isso? ele perdeu a concentração e a nuvem desaparece fala que você só põe uma pedra eu acho engraçado que ele espera que eu saiba fazer algo eu respeito isso você não sabe, cara eu não tô esperando que o Gally saiba agora que ele disse que você tá aí que você bateu nele enquanto ele conjura a magia, né? ele basicamente faz uma ação de movimento pra cá boa se encosta ali o elefante 4 dá um passo pra frente vem até você aqui, Fawkes um elefante incomoda a gente dois elefantes ele vai levantar as patadas assim e te bate sua CA minha CA é 21 uma patada te acerta pega ali no seu no seu ombro assim causa 6 de dano a outra bate no seu escudo você vê basicamente folhas se desfazendo no seu escudo um buquê de flor no ombro e um buquê de flor no escudo quanto de dano que eu tomei? não, 6 6, 6 é 6, desculpa tem qual que é esse? esse aqui tá machucado? peraí qual que é esse? ah, esse aqui tá lá não é a puta que o pariu só anda e Leon sua vez hum o machucado não tem que fazer o teste pra não cair no buraco não? ou é verdade esqueci desse detalhe reflexos e ele morreu então você vê aquela aquele monte de folha caindo do buraco se desfazendo agora o buraco tá amortecido tem colchão de folhas ali ali embaixo ah, que bom esse aí tá amortecido bom, vamos tentar cegar o mago então porque se colocar ele no buraco não importa pra gente então rola o will tá bom pra ver se eu descubro qual mago é real essa não sabe qual é o verdadeiro mesmo considerando que acabou de se mover a ilusão também poderia sim inclusive o laxha fez isso já cara, você não sabe qual é o verdadeiro você acha que aquele ali é verdadeiro ainda você não sabe qual é o verdadeiro você vai jogar no alto ou baixo e ver qual você vai bater mas é claro ele não tinha um bônus no mais 4 pra causa que visou que ele visou ah, é verdade, é verdade então você passou então você sabe sim você sabe que isso aqui é falso ele tá meio translúcido pra você aham então bora lá, ué deixar ele cego agora você joga Glitterdush nele basicamente isso então você começa a conjurar suas palavras arcanas aí junta um bolho de coisinhas mágicas na mão de vilho mágico e explode em cima dele imagina que você tá fazendo pra não pegar o Tera junto, né? tô, tô fazendo pra não pegar o Tera o Tera, você tá vendo o buraco beleza beleza isso é um encantamento por um acaso? sabia dizer, Fael o que? é uma juretion é uma juretion beleza é uma juretion então o meu bônus de mais 2 de alfa não me salvou dessa vez então você jogou nisso e ele ah, maldito parece que a magia virou contra o feiticeiro contra o mago o feiticeiro tá aqui Gellius, sua vez vou lá bater no outro elefante beleza, então você avança aí pra podar os elefantes você acertou causou um belo dano você tá cortando cortou a parte de trás do elefante sabe um buraco assim naquela sabe aquela aquela estátua de grama toda bem esculpida e tal você vai lá e deixando um talho atrás a gente precisa mudar ele de carteiro pra jardineiro falx sua vez é ok beleza eu dou um passo pra trás e eu preparo eu me preparo pra dar dispel se ele for fazer magia beleza imprestável manda o imprestável bater num deles beleza então o imprestável vai lá e vai enchiar uma sua sua acho que o imprestável sabe quem é qual é o verdadeiro né sabe sabe sim cara os saves os hosts do imprestável por causa do negócio de NPC não tão indo pro deve tá indo só pra você tá indo pra configurar depois tem um lugar pra configurar depois eu dou uma função beleza tá então ele vai lá bater no pode bater uia peraí que você acordou ela só né falta junto com ele agora beleza você acertou mas tipo a pele dele é de pedra sempre se enfiou lá a sua a sua agulha tipo não penetrou a pele dele basicamente bem esse tapiari aqui morreu esse tapiari aqui vai entrar na sala agora ele vem até aqui basicamente tudo que ele consegue fazer teras eu vou ficar quietinho aqui porque eu não consigo sair dessa bosta desse buraco fael vai sair junto com ele pode ir primeiro se quiser tá eu quero vir até aqui sem que ele saiba que eu tô perto dele no caso indo de stealth mesma coisa se ele for tentar usar magia eu vou tentar bater nele beleza dessa vez a ele ele vai ele sabe que tem um buraco aí eu não recomendaria pra ele se mover muito ele também sabe que tá cego então ele não pode acho que ele tem que fazer um trecho pra dar mais metade do movimento dele se não ele cai pra onde? deixa eu ver caso contrário ele cai pra onde? não não tem como saber isso beleza ele vai então tentar conjurar uma magia então ele começa a conjurar uma magia pode bater pode tentar dar os peltas se quiser eu errei vamos pro fumble rola de novo não vamos pro fumble caralho ah não pera pera eu quero enrolar o dado do ataque o primeiro ataque pode enrolar o que é isso? é o trade beleza posso fazer isso uma vez por dia qualquer rolagem de d20 de ataque skill ou save beleza então pode enrolar nossa vamos lá não é cara é tipo não é vamos pro fumble vamos pro fumble vamos pro fumble eu vou rolar só pra ver se não tá bugado esse negócio porque tipo nossa já foi não beleza não foi só pra ver se não tava travado pincel cara você foi pegar a adaga pra atacar ele só que tipo isso você criou a sua mão na lâmina da adaga e fez um corte bonito no seu dedo assim profundo tá sangrando você tem um dividido a neige beleza enquanto isso vocês olham pra trás está o Gales comemorando que não foi ele ele continua congirando a magia você quer tentar dar um despeel Max calma eu tenho que saber primeiro o que é eu ia rolar o meu spellcraft pode rolar pode rolar eu dei um monte de um eu tô congirando o Dimensional Door é fodeu é o destino cara vou tentar dar despeel né beleza duvido muito cara eu duvido muito não não e cara eu gastei o dado bom no spellcraft no spellcraft então ele começa a congerar palavras assim de repente abre uma porta atrás dele ele tateia assim encontra a porta entra e fecha a porta ele foi parar em outro local onde guys don't know eu começo a lamber meu dedo cai deixa eu ver se eu volto a enxergar depois disso eu voltei a enxergar depois disso beleza se eu soubesse eu ia ficar na sala beleza elefante elefante ele basicamente bate no guélio já que a frente dele ele dá uns pancados no guélio ele levanta as patinhas assim e puf pancada no guélio mas cara mas cara você levando seu escudo assim sabe quando você está andando de ônibus passando perto de umas árvores altas assim começa a bater na cabeça é mais ou menos você está com o escudo na frente parrando todos os golpes beleza número 2 onde está o número 2 está aqui fora morreu beleza número 2 leva tudo que ele pode e chega até aqui a porta do mago some logo em seguida ou está lá ainda não só em seguida ação instantânea dimensional door magia fudeu você usa ele pode ficar parado enquanto ele não entrar ela está aberta e deixa outras pessoas entrarem mas assim que ele o caster entrar ela fecha tá ok e ele pode ter parado em qualquer lugar não necessariamente aqui tem uma distância específica o range da magia uns 400 por aí vai não é tão grande assim digamos assim tá então eu vou simplesmente impedir a entrada de novos elefantes com um buraco ativo ou sair correndo por esse cara beleza então você basicamente conjura outro buraco esse é o jogo com mais buracos em muito tempo aqui tem outra pessoa ajudando o Peppa dessa vez beleza vamos ver se o elefante consegue entrar ou não save de reflexos não ele foi pro buraco então o Peppa começa a conjurar palavras infernal tipo o cheiro de enxofre forte aparece e um buraco se abre uma fenda se abrindo debaixo do elefante e ele cai pode dar o dano no Peppa na 3d6 espera 3d6 toda mais na linha de conjuration tem um nível a mais e ele cai assim as folhas começam a ser de bandar do corpo esfoliado dele Keryus sua vez espera que eu vou só andar aqui pode andar pode andar Keryus seu turn sua vez bater um pouco mais não tá bom né mas continua sua missão de destruir elefantes não tô destruindo eu tô fazendo cultura e novamente você levanta sua espada e tá podando o elefante tira uma orelha dele uma pergunta se vocês comerem esse elefante seria vegetarianismo? não sei é igual começar lá o Decai Fawkes sua vez ok passo pra cá e eu entro em posição de defesa beleza e eu mando o imprestável ficar invisível e procurar ele beleza pode mandar o imprestável você vai se o imprestável vai pro andar de cima beleza então nós temos alguém no andar de cima o imprestável está aqui basicamente tá vendo ele aqui? pera você viu o imprestável foi pro andar de cima você tá praticamente naquele lugar onde as escadas se reúnem sabe subindo as escadas aí olhando pra frente toda a entrada do local e aqui pro lado você vê o andar de cima geralmente começa essas coisas aqui tá vendo essas não sei se você está vendo na verdade são algumas dittrines de troféu sabe de guardar troféu mas elas são todas vazias elas são todas vazias bem esse cara aqui ele vai atacar você Falcos ele dá um passo pra cá e desce a espancadas em você mas a gente vai muito mal você esquiva das duas assim uma pega no seu escudo ou você esquiva tem a menor chance de lhe enfrentar peras e é continuando o buraco quanto tempo dura esse buraco é um turno por meio tá tudo escuro não vejo nada se eu levar a luz dele ainda pior de tudo é isso não mas eu acho que eu estou na andar de cima na verdade ah pode ser você está aqui na andar de baixo ah agora sim ah eu vou jogar uma magia em mim mesmo beleza então você começa a se buffar dentro do buraco já que não tem o que fazer é é a vida Rafael é o fim vou lá pra cima também tô indo em Stealth lá em cima beleza eu achei esse mago então você está aqui quanto eu ainda consigo me mover eu paro aqui atrás da sua cadeira em Stealth beleza beijo do mago bem essa ilusão aqui já sumiu espera aí foi tão errado não bem ele faz alguma coisa não pode ser no seu turno é no seu turno Peppa você está vendo alguma coisa? no Peppa eu estou por quê? tipo você está vendo o mago? não beleza então ele não está te vendo também ele fez alguma coisa contra você então ele fez alguma coisa você está vendo ele? eu estou vendo ele agora eu estou vendo mais ou menos deixa eu ver aqui não você tem visão pra ele sim então você basicamente ele conjura magia você não conseguiu ouvir porque você colocou o mouse o perception logo que você dele abriu a porta e ele te viu e você viu ele você estava procurando aí desesperado em volta dele agora tem várias cópias dele deixa eu ver quantas são o Mirory Mage é um D4 mais um para a característica que vai ser leves então é um D4 mais dois basicamente vamos lá um D4 mais dois então ele tem atualmente cinco tem seis deles ali basicamente são seis caras juntos andando com ele você não sabe qual é verdadeiro o quão próximo eles estão? muito próximos tipo quase no mesmo quadrado sabe tipo a coisa de você não sabe onde começa o ano termina o outro cabe todos no mesmo buraco é então é exatamente isso que nós vamos fazer e quando ele abre a porta de você aí ele fala assim os trunimentem e quando ele ele pronuncia isso cara a sala que você está é uma biblioteca basicamente então tem vários livros pesados por todos os cantos aí em volta e tipo tem sessões de livros que parece que está vazio sabe como se alguém arrancar os livros dessas prateleiras e assim que ele pronuncia os trunos mentem um dos livros especificamente era a sala explode em fogo em fogo está tudo bem pode mandar mais bola de fogo 36, 36 então explode em fogo aqui os livros da sala são todos incinerados instantaneamente nesse momento e você toma dano vamos ver quando você toma quando você resiste tem resistência a fogo quanto que é eu acho que é 5 não é grande coisa você vai tomar pode ralar reflexo já para ver se você toma metade ou não cadê não eu tomo eu tomo feio mesmo e cara explode em fogo e você toma 23 de dano tira os seus 5 e você toma o resto toma 18 e os livros da sala foram incinerados isso foi aparentemente uma madilha uma madilha que ela podia ser ativada com uma palavra específica com um código e o código aparentemente era o strunimente nem tem e ao pronunciar isso a sala explodiu incinerou os livros aí era 2000 eu fico pensando em alguém passando ali na sala no corredor conversando assim de boa não sei o que lá ah então os trunimente tem muito a pessoa que fala que mune o efeito mas os amiguinhos dela não e tipo e valia 2000 mil gp esses livros ah loot agora é cinzas deu pra eu ver a explosão lá embaixo não dá pra saber que tem alguma coisa acontecendo cara escudiu a cozinha do cara fugiu uma tija de gás na cozinha do cara foi tinha uns bombeiros aqui na cidade depois de uma bala de fogo beleza o elefante de grama bate no galhos levanta as patinhas e bate no galhos mas cara ele tá arranhando galhos assim que um cachorrinho tentando sair da janelinha não fez nada o outro o outro elefante tava no buraco você me pulou ou foi de boa posso ter te pulado eu tô na dúvida só não sei eu tô meio perdido eu gosto de te pulei pode agir pode agir tá é bom lá de cima imagino que explodiu tudo agora né eu vou continuar seguindo pra cá se for que tinha janelas não pulou ah então beleza depois dele agora antes dele agora antes dele agora isso tinha ok então bora lá ah beleza então esse elefante que vai tentar dar um climb impossível continua no buraco rolou dois no dado e liam sua vez você tá vendo o mago aí isso é a sua posição levemente chamuscadas eu não quero mais ver o mago vou botar um buraco debaixo dele mas que porra você sabe por essa magia ele tá falando pra você a gente fala isso o tempo todo cadê a variedade talvez ele seja um feiticeiro não mago tudo faz sentido agora então você coloca aqui o buraco já que tem cinco junto dele vai pelo menos cai todo mundo e eu rolo reflexos dezenove e você vê seis magos caindo no buraco dá o seu dedo ai ai meu deus do céu foi um belo dano foi um belo dano e ele cai no buraco assim galhos deixa eu ver meus scroll aqui o que eu tenho de scroll andar de cima né não tô me vendo oi ah é só você não tá se vendo eu clico aqui pra você não pronto agora sim bom não preciso nem ter puxado aqui hoje eu tenho que bater no elefante ainda não bata no elefante eu acho que você terminou de podar o elefante não tem mais elefante ai tem apenas um monte de folhas você vai batendo 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 até um monte de folhas parar de se mexer você vai querer andar? alguma coisa assim eu consegui mandar quanto? 20 né se você já madura pesada é 20 beleza falx sua vez ok eu imagino que a gente viu aquela baforada de ar quente vindo daqui opa tá vindo um guirlu guelhos talvez ah esse fogo machuca fogo nunca machucou antes eu já aproveito e grito pra ele que tem seis magos do buraco eu vou dar um passo pra cá eu falei que tem uma parede até queria ajudar o Teras mas eu tentei e eu chamo o imprestável pra descer então puxa o imprestável aqui pra pra cima do Teras beleza o imprestável tá aqui ele é o único ele é o único ele é o vivente vivo e ele te ataca falx até outro dia ele tá no buraco então não existe mais por termos práticos 21 se você ainda acionou ela de alguma forma eu tava em posição de defesa beleza então eu ia te acertar mas você desviou pro lado assim com posição de defesa Teras esse buraco não some tão cedo não eu acho que é o terceiro turno se eu não me engano quarto turno quarto turno vou colocar um marcador em você pra gente não esquecer um marcador de buraco é marcador de buraco ok como eu juro outro buff eu queria tanto usar do buraco no Peppa gente mas a situação ali realmente pedia pra usar no Teras mas era o meu objetivo era usar no Peppa você queria falar que o feitiço se virou contra o feiticeiro né beleza Fael eu falei que eu tenho um buraco só pra ser mago tem imagens específicas pra usar vou continuar subindo eu quero ver se tem alguma janela pode andar já não tô te vendo beleza você chegou no corredor com várias portas aí basicamente isso é uma escada que desce isso é uma escada que desce a voz do Fael mudou só pra mim essa voz tá estranha foi mal vem Spheye puxando o negócio pra cima é uma escada desce né é uma escada que desce saúde valeu saúde você vai querer descer por ela ou o que você quer fazer não eu já andei tudo que eu podia beleza beleza em vez dele bem vocês não tão vendo mas eu vou descrever porque mesmo assim é triste ele pega esse scroll que ele usando na mão que tá meio enrolado no corpo dele que ele parecia que tava usando de alguma forma como um escudo sabe ele pega esse scroll estica assim e começa a ler o scroll começa a pronunciar palavras arcanas né e o scroll dele se desfaz né em poeira e ele começa a voar eles acabaram com a arma dele ele é uma classe de vestido de mago que usa scroll como arma como escudo e coisas assim scroll master eles acabaram de destruir a arma dele que era o scroll de fly que ele tinha e ele sai voando pra cá depois de usar o scroll ele voando na sua frente que é pra esconder atrás da porta ali atrás da corredor beleza número 4 morreu número 2 tá no buraco fica no buraco e Leon sua vez voando até aqui não tem nenhum instante pra eu gritar que os frumimentem saber se funciona dos dois lados ele tá voando né ele tá voando tem seis magos voando ali em cima ah tem seis ainda tem seis ainda achei que caindo no buraco eles dissipavam não só se você acertar eles com o ataque normal com o ataque normal o medic missaio é um ataque normal o medic missaio acerta 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 direto então toma essa daqui engole isso mago capaz doeu esse medic missaio deixa eu ver se eu tenho uma magia aqui encastada em putz eu não tenho cara queria usar o shield é não tenho ela seria a magia pra esse momento cara você machucou bastante com o medic missaio que você deu nele você jogou assim os missus saíram da sua mão e acertaram ele assim enchei e foi um belo dano assim talvez você não esperasse que fosse machucar tanto ele com o medic missaio é pra tá solando ele cara basicamente eu vou continuar vai lá pode andar duas vezes se quiser que eu acho que tem que fazer não faz sentido você não andar duas vezes essa magia não vai passar em você mas tá difícil a situação vai ter que ser beleza falx ah desculpa pode andar pode andar aqui é uma porta né é eu consigo entrar não consegue abrir se chegar e abre eu abro porque eu não sei o que eu tô fazendo na verdade você sabe que o magro tá aqui em cima tá eu tô organizando pra você tem fogo aí nesse local né eu tô pegando fogo então tem duas aqui porque as do fogo da bola de fogo explodiu quiser andar pra cima aí é uma marinha de vassouras basicamente uma dispensa tem água comida ervas secas vassouras panos guardanapos tudo que você pode encontrar em um grande armazém que problemas era isso que eu queria fazer beleza falcs imprestável porque eu mando o imprestável voar pra lá até aqui e eu continuo dando um passo pra trás Gellius vem cortar a grama aqui por favor vem vez da grama tipo eu não tô curando as pessoas por causa disso ah tá bom eu volto cortar a grama a grama ela anda pra frente antes de bater na hora de resetar meu rouvinho peraí acertei acertei você tá com 60 não acertei então eu fico tudo bater em você mas eu tá tipo totalmente preparado pra esquivar do golpe pode ir agindo viu já o teras eu tô me sentando eu ouvinte aqui é vai agindo não tem muito o que eu fazer joga o caidem assim mesmo muda o contador aí coloca 5 cacete nessas horas que a gente tem que aprender voar 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 subir subir né se não tivesse nível 5 ainda ah então depois esse combate são pra vocês se vocês sobreviver eu tô encranjador mestre sua vez Dalek vamos lá continuar na saga de tentar chegar do outro lado find the major chega nele ele já não tem final door né find the major vamos lá andar todo no movimento pra tentar descer essa escada aqui parei aqui fala que a escada não acaba aqui não tem alguma coisa né beleza porque eu fui parado de fora da casa tá eu tô te colocando eu tô te colocando tá beleza você chega aqui basicamente ó esse cara tá descendo né você chega aqui basicamente onde? aqui valeu file rola o will por favor will? hum você pede will cai 15 onde que tá a sua marca da a sua marca dos trun da invisível no dedo eu acho que no dedo também beleza quando você tá andando por aí a sua marca começa a brilhar como se estivesse pegando fogo tipo sei lá eu tô com uma condição de menos 2 em todos os saves isso é normal? não sei não sei deixa aí pode ser que tenha passado se tiver mais 2 no teste eu vou te cuidar desse negócio eu tô com fear por algum motivo tira o fear não tá mais eu tava com fear lá na jalila ali na calcira é verdade a calcira não é que você não tá com o fear também a calcira ela foi a calcira deixa todo mundo com medo ninguém ia conseguir encarar uma calcira diferente ah então sem o fear teria mais 2 no teste deixa eu ver se o suficiente vai passar peraí é o suficiente vai passar beleza então a sua runa começa a brilhar assim tipo quase pegando fogo como se fosse as inscrições do anel do sauro no senhor dos anéis né você vê ela fica visível pra você assim e na sua frente você vê você mesmo só que naquela sua versão extremamente tipo demoníaca sanguinária tipo toda coberta de sangue assim seus olhos extremamente a poupilha toda dilatada assim meio pálido e numa das suas mãos você segura a cabeça da sua irmã é eu só a foda-se eu grito te pego na saída e beleza tô lá e você dá disbelief nisso isso foi um fantasma killer porra ok era outra trap basicamente que bom que eu passei beleza vez do mago agora ele tá olhando pro pepo assim olha aponta o dedo pra você e fala isso vai doer mais em você do que em mim bem mais em você do que em mim disintegrate calma gente eu não tenho essas coisas não gostaria é quando você aponta o dedo pras pessoas é o que eu imagino power world castrate beleza e ele lança um raio em sua direção um raio negro em sua direção oxi quanto você é de toque pepa tem que falar um ataque de toque 14 eu acho 16 16 não 12 de toque 12 beleza eu rodei uma daiga porque era mais fácil tá eu acertei o ataque contra você ah não esquece esquece faz isso não confundir os raios acho que era o raio que dava nível negativo não é esquece esquece vou fazer outra coisa então é é eu errei o raio não é tão bom assim você não fazer nada fica cansado mas pra você dá fica cansado tem que pensar em outra coisa então cadê cadê aqui é que droga achei que era um raio melhor bem então já que já que não funcionou isso a gente vai fazer outra coisa que pode ser útil também cara ele começa mexer as mãos assim pronunciar umas palavras arcanas e vai surgindo em volta dele assim uma nuvem de chuva sabe com rainhos e coisas assim e deixa eu ver como ela funciona é uma greater agressiva thundercloud e ele joga uma nuvem de chuva em sua direção cheia de raios e trovozinhos sabe aquela chuvinha que fica em cima de você esse greater realmente dá medo ela não vai causar mais dano do que a normal não é muito mais do que isso não deixa eu ver aqui é beleza então ela aparece em você basicamente é um cilindro de 5x5 então é uma nuvem cilindro que está em cima de você coloca lá para a questão de ficar mais fácil e rola reflexos é isso qual que é o espaço dela 5x5 é lá em cima dele só que eu não coloquei para ficar mais fácil de ir ah beleza não beleza peppa e ela vai em você e te letrecuta 25 de dano eletro e o peppa cai ok acontece esse mangro já derrubou 2 hoje pelo menos tem peppa rola a constituição ah não você estabilizou peraí deixa eu ver como que funciona tem aquela marca dos truni que cura quando chega a zero de vida você lembra disso? não é mesmo lembro eu não lembro quanto que cura vocês lembram de cabeça? eu vou ver aqui que eu acho que está nos fips dá uma olhada aí nem lembrou que você assistiu olha só salvo pela rainha brogaiu segundo eu vou precisar de mais uma que não dá para ela se pelo menos desse um fly sabe eu não também não faz de like eu estou procurando mas essa ficha aqui ela me zoou eu não sei mais habilites talvez habilites habilites tem traits não sei se está separado se está junto eu posso ver aqui se vocês não estiverem achando também peraí achei você ganha festínio em 1 por 1 minuto beleza então você cura 1 de vida e estabiliza todo turno você cura 1 estabilizou já porque cura 1 de vida e você não está mais morrendo então cura 1 basicamente para de morrer então durante 10 turnos você vai estar curando 1 basicamente e não está mais morrendo ele não sabe disso só vai começar a brilhar assim sabe você começa a pulsar a frequência do seu coração e vai meio que bombeando energia diabólica para o seu corrente sanguínea e vai te curando Galius foi oito gramas sua vez eu acho que não consigo atacar consegue charge manda bala bate na grama podia com tudo que você pode acho que você errou dessa vez foi um charge né você acertou acertou sim então você vai aqui e metade da grama foi embora é eu tenho a impressão de que grama é fraco contra o steel também pois é falx sua vez finalmente né então eu vou ver que merda aconteceu lá beleza você vai fazer alguma coisa tem como eu atrapalhar ele a fazer magia sem ser atacando ele pode agarrar ele sim pode agarrar ele mas a dificuldade é meio baixa acho que o prestável não pode acho que ele é muito maior que o bicho pode ser também acho que tem isso também tem o número de diferença de tamanho né acho que é beleza suggestion nele então beleza que é a única coisa que eu tenho diga qual é a sua sugestão não eu vou guardar a ação pra dar sugestão beleza beleza se ele for fazer magia eu vou sugerir ele parar beleza então o prestável vai guardar a ação pra gente depois do cara bicho não tá vivo ainda bicho não tá vivo ainda e ataca o galhos o carteiro mais jardineiro de toda a cidade e ele passa as patinhas no seu escudo não nem te arranha pera sexto turno tá acabando tá acabando você vai sair daí você vai sair daí mais bufado que sei lá se eu sair né e você continua se congelando continua se bufando o que você faz ah eu me bufo mais ou menos dalek vai continuar me movendo laser deixa eu te movo peraí é eu tô perdido esse cara continua descendo não ela desce e ela tem uma voltinha e chega aqui na porta ah tá a porta tá aberta tá fechada tá fechada mas pode não tá aberta ele desceu por aqui tá aberta tá ele desceu por aqui eu ainda sou stealth pode ser tá abrindo a porta em stealth se ela tava aberta eu não abria a porta eu entrei no cantinho aqui e fiquei stealth aqui no canto então só rola stealth pra mim ele tem uma verdade grande que ele não tá pensando em você no momento mas não vai que né ele tá voando com várias papias dele mas ele não te percebeu ele tá preocupado com outras pessoas no momento vez dele bem o pessoal é até invisível o Fawkes é invisível então ele simplesmente vai voar pra cá pra ter visão de você basicamente e ao fazer isso ele aponta pra novela dele com as mãos e direciona na sua direção não sei se chega em você tá ensinando o Peppa teoricamente né 30 hits é 20 não chega tá aqui na sua frente uff e chotando choquinho chotando faís que é tudo quanto é lado e ele só faz isso ele direcionou e não vem pra sua direção esse bicho tá no buraco e Leon se recuperam de vida Gellius e o Gellius continua em sua saga para livrarmos todos os elefantes de grama do mundo Fawkes Fireball pode que eu já gastei minha gastei minhas magias de nível 3 pra nada né eu só tenho Fireball agora pela verdade Fireball eu acho que ele consegue tacar pro lado talvez não sei pra cá provavelmente provavelmente dá um passinho pra frente mas ele deveria conseguir na verdade na verdade quem vai olhar os scrolls que eu tenho que tenho agora sou eu vamos lá eu acho que eu tinha alguma coisa útil aqui dispel não tio sim eu vou puxar o imprestável você tá perto você tá eu vou dar channel evil mesmo o rapaz uma boa então o imprestável explode em energia negativa cura 11 cura 11 no Peppa e o cara toma dano eu tenho que falar um evil descer meio baixo né mas bem eu passei e tomou metade então eu tomei 5 de dano então o que é isso agora o Peppa acorda agora o Peppa acorda Peppa você tá no chão basicamente você tá até curando um dito por tudo durante algum tempo aí e você tá acordando com a energia do inferno que o imprestável te emprestou tenho direito a ação nesse turno ou só no próximo? quando chegar a sua vez reage normalmente ok o imprestável já agiu o carinha aqui não na verdade a ação é conta como minha tá é verdade eu só usei o imprestável pra canalizar ele faz alguma coisa? ele fica no guardar a ação pra tentar cara ele vai tentar dar o suggestion porque eu acho que não tem outra maneira mesmo beleza o que você vai aponta essa cloud pra você mesmo deixa eu ver não sei se eles fazem isso com o suggestion acho que não faz nada claramente harmful se não me engano não pode ser harmful tenho que verificar não sei eu acho que se for harmful ele tem bônus exato asking the creatures do something óbvio harmful atualmente nega magia manda essa cloud pra longe do meu mestre beleza então se você mandar alguma coisa que seja plausível ele tem penalidade pra resistir alguma coisa que seja assim que faça sentido isso aí não faz mas não tem que fazer nem bônus rola o normal se você quiser tentar fazer alguma coisa mais sei lá manda a cloud de volta no mago por exemplo não não consigo pensar em nada plausível no momento manda a cloud em mim beleza então eu vou rolar o meu will aqui e tirar um não eu tirei onze e eu tenho mais de dois quanto encantamento ainda então sou elf o elefante de grama vai dar o seu último suspiro levanta as trombas de grama todas decepadas e bate no galhos só se a galhos quanto quer se passa vai ter alguma coisa musco calma aí calma aí vinte e vinte e quatro eu errei vinte e quatro eu rolei vinte e três não é suficiente então eu bati assim com as folhas e errei beleza teras esse aqui é o último turno o turno que começa a estar livre leve e solto vai sair irritado o teras de lá beleza minha última magia castada aqui dalek vamo lá eu já saio eu já pergunto cadê esse moco de merda teras vai sair do buraco dobrando parede virando chão bufado pra caramba nível 150 sem voar o teras vai atravessar por aqui parede eu acho que o dano que ele causa suficiência eu faço isso mesmo você consegue quebra essa parede com golpe eu vou tá causando muito dano ok vamo lá é cacete eu venho até aqui e vou ficar aqui parado atrás do galhos galhos não do ele beleza você escondeu atrás do mago no chão exatamente o cara caído você escondeu atrás dele xing de morto vez dele beleza então cara essa é bem divertida que eu vou fazer agora com uma ação de movimento eu direciono a cloud pra você falx então rola reflexos tá em você não vou mover pra que não ficar ruim de mexer só rola reflexos já tô rolando aguenta aí já vai falando o que você tá fazendo já vai rolando o dano você não passou você tomou 22 de dano elétrico e ele pega uma varinha aponta pro 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 peta e fala vem morto morto não tem problema pode rolar um bluff então pode rolar um bluff ele não vai perceber o mantinho do combate eu tenho bluff exatamente pra isso pode rolar um bluff beleza rolei mal provavelmente não percebeu isso não não te percebeu ele tá pensando em outras coisas no momento aliás o que eu vou fazer não dá pra fazer você ter gastado duas vezes você ter gastado sacar a varinha e fazer isso eu quero ser no momento pra vou descionar a cloud vou ter gastar magia não tá acabando as magias não quero gastar magia à toa você não quer gastar as magias antes de chegar o train wreck que tá vindo cadê o que eu tenho de magia sobrando aqui vou te dar um hold portal na cara vai ser muito divertido ah esse aqui esse aqui funciona ô rapaz ô rapaz esse aqui funciona bem demais caralho ok essa aqui eu não sabia que não tinha essa magia ele começa a pronunciar palavras arcanas mexer as mãos e mais energia estática elétrica começa a tipo aparecer em volta dele e ele aponta o dedo na sua direção e dispara o raio da energia elétrica pode rolar em flex de novo cacete pepa te odeio cadê energia elétrica na sua direção lightning bolt 35 de dano ai ai eu acho que o perigo morreu perdemos o líder morreu morreu olha o dano cara a vida dele carai vocês tem um scroll de resurrection vocês tem que ver que o setero consegue utilizar essa é a questão eu acho que eu cons resurrection é mais fraquinha é razedad 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 acho que eu consigo porque resurrection eu acho que eu não conseguiria porque ele está na minha lista de magias sim sim porque o resurrection eu acho que é magia de nível 7 beleza topiade acho que está no buraco ainda continua no buraco e leon sua vez você acabou de ver ele fritando o max beleza está tudo ficando escuro como é que está a vida dele está quase morrendo por favor diz que sim não está na metade já é magia não o mago o seu missão magia cara fez muito estrago nele seu missão magia você não tem noção então vamos fazer o seguinte ele não está esperando que eu vou usar magia não ele acha que está dormindo ele acha que está morto então vamos abusar até porque eu sei que o faiol está aqui do lado e o faiol é o engenho dele eu dei uma cutucada no pep ele ainda está com os 6 amiguinhos dele lá tá bosta tira os amiguinhos dele pelo menos eu vou dar missão magia então você quer que tira eu não consigo tirar todos para tirar tem que acertar a gente está nível 5 gente esse que é o problema continua nível 6 para passar tem magia de segundo nível agora foi o mouse dado beleza mas você basicamente virou os missões magicos nele e causou um belo dano como isso é magico você consegue mirar nas cópias não isso é magico acerta direto é diretamente no galius sua vez se ele não tivesse eu ia dar escorting ray eu vou matar o elefante vai foi que foi vou matar o elefante beleza vou destruir o elefante cara você errou o elefante deu um passo de ajuste do lado o elefante tem muito pouco elefante aí para você bater aí você acabou errando você acabou mirando mal primeiro golpe você erra a questão é que se eu estou morto ele não tem nenhuma obrigação de me seguir mais eu acho que ele teleporta para longe daqui eu acho que ele não tem teleporte não tem não é verdade que ele não teleporte então ele fica invisível e vai embora beleza então ele fica invisível infelizmente ele vira que é o imprestável agora e vai embora parece que o jogo virou não é mesmo e o elefante ataca o Gedius e o elefante erra o Gedius teras o buraco debaixo de você dissolve-se ah ah chery nessa parede só rolar dano antes quebrou vamos ver vamos ver deixa eu ver se já está com tem que ativar aqui pronto como é que eu estou esperando o buff ativar aqui que eu acho que a gente agora ativou o caralho a parede é good não se preferir toma mais um e cara e você dá uma martelada na pedra sabe quando tem pedreiro começando com a obra e quer agilizar o processo e dar uma pancada violenta na parede que abrir você basicamente faz isso e você vê aí o falc a gente tem o pedreiro jardineiro agulha para o disco o monar né a gente vai fazer a parede pelo menos o que tem dela aqui ainda você abre um buraco na parede aí dala é que você vê o tera chegando ali com tudo na parede você acha que eu vou entrar na frente? tipo dependendo da situação o cara está bem machucado se ele ainda conseguir ir embora é possível que ele não eu sei caralho eu vou tentar quanto que é quantas cópias que ele tem ainda é ele tem 5 cópias nem escutou ele ainda ah cara eu vou eu boto a mão na frente dos olhos assim qual que é a altura que ele está eu consigo pular nele? ah consegue se eu não é tão alto é 10 10 metros 10 10 de altura só se eu consegue colar isso eu acho com boa facilidade tá eu vou lá e dou um charge pulando em cima dele eu quero segurar nele Caio só dar um grapple nele? vou tentar dar um grapple nele beleza então rola um acrobatic pra mim então eu devo conseguir passar só pra desencar o de consciência não não sei não sei passou passou sim então tá não tem muito acrobatic rola um grapple vamos lá vai ser o BBA puro ele tem ataque de oportunidade não sei se ele consegue ele não tem arma a arma dele ele transformou em Skullfly a arma dele era Skullfly ele não tem mais Skullfly ok deixa eu abrir aqui estão na árvore e vocês ficam falando mal dos meus buracos vamos lá 18 pega o CMB dele CMD ele é um mago né pega então o Dalek tá se agarrando calma tem 1 por 5% de chance aliás tem 5 cópias ah é verdade 5 cópias é verdade essa é a parte difícil são cópias muito próximas ou num é bom qualquer ataque contra ele tem chance de errar ah então isso que ferra acertou uma cópia acertou uma cópia acertou uma cópia eu passei pegou uma cópia desprezível desapareceu agora em vez de 5 cópias temos apenas 4 ok é a vez dele ele ainda acha que tem alguma chance de encontrar vocês não sei se ele ainda acha não ele ainda acha sim ele é o mago tá morto os dois escondeadores estão mortos só sobraram os dois guerreiros o mago o mago não tá morto coisa nenhuma o mago acabou de dar um missão mágico nele ah é o mago vai dar mais um buff eu taquei missão mágico mas eu to morto olha se ele vira a fog em cima do mago é capaz de ele cair de novo o problema é que agora surgiu o ladinho mas ele é crítico que dá ele é confiante ele direciona fog em direção ao cara que acabou de quebrar a parede sabe pode rolar reflexos eu diria que a grande vantagem dele é que são os é o mirror image como é que é o nome dessa magia cara oi é é greater agressivo e underground você vai encontrar o agressivo e underground basicamente aí o greater você vai encontrar embaixo você passou eu acho viu teras é porque muito melhor que isso você passou e não toma nada não é uma magia que passou e toma metade você passou e não toma nada você esquivou da nuvem você entendeu um dodge da nuvem mago e ele ficou impressionado com você beleza e ele tem mais uma ação né tipo uma ação de movimento eu aponto pro dalek aqui embaixo meus dedos eu sei que não beleza eu vou jogar aquele raio que eu jogando o cara deu errado eu lanço aquele raio que eu jogando no pep em você sua cidade de toque foi eu deve ser alta né ahn não sei raio oi eu tomei foi um lightning bolt né não foi um ataque de toque não né não um lightning bolt só pra saber porque senão eu tinha tido 20% de consummate não lightning bolt é em raio já se imaginei na frente as pessoas tomavam é 17 17 é difícil acertar bem difícil mas vamos lá ataque de toque não e eu lanço um raio negro contra você e você esquiva esse cara aqui tá no buraco acho que acabou esse buraco provavelmente acho que acabou o dele deve ter acabado o Peppa não deve ter mais um turno jogou bem depois desse buraco e os meus turnos um turno a mais também sua vez tá é mais médicos saem é mais médicos saem é agora Peppa agora se calar bem pra derrubar ele senão ele vai embora provavelmente depois dessa cara você tira as copias dele ou você mata ele eu não consigo tirar todas até que você me fez mágicos mesmo vai lá a gente confia em você não não puta merda cara 7 de dano foi bastante dano mas ele tá vivo ainda é 9? foi? foi 9 pelo menos foi 9 mas ele tá vivo ainda de qualquer forma tá com 4 de vida 4 de vida Teras e Dalek agora é com vocês ai sua vez vamos lá né beleza você terminou de fazer pedaço picadinho da grama da grama imprestável foi embora tira living bestiary 1 morreu Teras sua vez caia beleza você sai correndo e vai bater nele você consegue pegar em cima porque é só 10 feats né tipo é um quadrado em cima você consegue pegar de boa bem se você pegar você matou não tem? a menor a menor dúvida beleza eu vou jogar 1 de 5 aqui você quer escolher o número que eu tenho que pegar pra acertar ele? não era só 4 cópias? 4 cópias mais ele né ah tá você quer escolher o número ou é o 1 mesmo que eu sempre faço? vai no 1 mesmo foi? eu rolei? e você vai correndo assim na direção dele atravessa a nuvem a nuvem de de dá um salto no ar as pezinhas começarem embaixo levanta o seu martelo todo envolto em auras profanas pegando fogo azul roxo e dá uma pancada assim você vê todos todos os 5 assim mas de repente seu olho assim mira bem num que parece que tá tipo não tá translútil você vai direto nele assim ahhh seu martelo acerta a pele dele é de rocha vai rachando assim a rocha nele até que você pega a pele dele e pfff a cabeça cara ele gospe sangue assim pro lado gospe um dente junto e cai não sei se é morto ou inconsciente por causa do negócio de pedra mas eu imagino que o teras vai terminar o trabalho depois disso cara depois disso acho que todo mundo vai terminar o trabalho e vocês desmagam a cabeça dele caraca até suei aqui agora cara acho que a gente tem que reviver o healer pfff peraí que peraí que eu tô meio preocupado em só machucar o mago não tô sabendo mais nada ou depois que você fizer purê aí dá uma olhada no fox lá ele tá meio caído tipo o buraco aqui atrás se desfaz e vem um elefante pra cima do Gellius mas o Gellius faz picadinho dele o Gellius ficou ganhando ninguém favorito do elefante de grama basicamente nesse combate e você entra aqui e você vê a sala tá toda cheia de marcas de batalha cheia a moscada da bola de fogo né e marcas de raio pra tudo quanto é lado e tal esse cara deu trabalho é então lembra do mago agora não mais imagina a gente tem que enfrentar essa porra junto com o clérigo o clérigo depois é pelo menos o clérigo não vai me jogar no buraco eu acho é sempre tem o William pra isso né com aquela olhada assim tipo bem mal tá notado já a terra vou deixar e você vira pra trás e o Fawkes está lá todo iletracutado com os cabelos em pé tem um buraco no peito dele tem um tom de praia e bateu eu dou umas cutucada nele assim é morreu consegue trazer de volta? com o seu skill de rio mano é com o skill de rio que eu não pego eu não sei tipo bom parece que acho que tinha um scroll que a gente tinha que a gente tinha pego talvez eu consiga usá-lo é bom porque senão o contrato vai ter sido cancelado é bom mesmo deixa eu ver aqui e eu realmente não gostaria de estar num grupo quando o contrato é cancelado as coisas não costumam sair bem depois só lembrar uma coisa pra vocês esse scroll aí vocês pegaram junto com aquela carga de homedai da cidade que tava tentando trazer os filhos dela gêmea de volta à vida ah não, o scroll tá vencido mas ela rolou um mishap em vez de trazer um razedad ela fez um great and dead é porque pra fazer o razedad você precisa de um caster level 9 9 eu tenho que fazer um caster level check com CD 10 é, tranquilo então a gente pode dormir eu ganhei o nível eles querem transportar o corpo do Teras morto até a estelagem e ver o que acontece? a gente não tem um ah não, eu fiz um scope set com um megafolding, não fiz? fez, fez a gente tem dois hoje não sei você vai encher o fote no buraco então não, não, não prioridades vamos limpar a casa isso é sempre uma prioridade deixa o... o cadáver aí deixa eu tomar o lugar do mago pelo menos por enquanto tenho certeza que ninguém vai incomodar e eu volto pra instalar isso se eu tiver certeza eu minto bem tem problemas pra mim a gente vai limpar a casa sim eu acho que vocês podem usar a casa pra descansar é então mas eu não tô aqui a voz do além né você tá aqui sem espírito uma coisa do bom senso tinha na casa agora que a gente tá com tempo eu acho que se bem que a gente tem muito tempo porque tipo explodiram um monte de gás na casa eu não sei se os vizinhos vão reclamar bola de fogo não foi nem um pouco discreta lightning bolt talvez também não bem você não vai trazer de volta agora então é isso que você decidiu ou... é ainda não beleza então eu vou abrir a casa pra vocês vocês vão passar por ela rapidamente já todas as armadilhas foram destravadas já não tem mais muito o que esconder de armadilhas mas eu acho que faço no próximo jogo que é meia-noite acho que melhor parar por aqui de qualquer forma eu revelo os negócios eu faço uma encontro de Dalek de Fawkes com Asmodeus como foi aí o Teras vai lá e tira um no dado de trazer ele de volta a gente perde o scroll e nunca mais a gente fala do Fawkes olha é literalmente só não pode tirar um é na verdade eu tenho que tirar 4 ou mais então mas qualquer nulite você tira você apenas erra e pode usar de novo você não perde o scroll não pode ser nada de errado agora se você tirar eu acho que menos de 5 no troll acho que só um pra você no caso aí dá o scroll miss happy aí aí dá merda literalmente só não pode tirar um literalmente e... como eu adoro esse momento bem pessoal muito obrigado mas uma pergunta muito importante você tem profissão piloto? pior eu tenho profissão advogado cara ok agora a gente pode terminar bem pessoal muito obrigado pra quem acompanha a gente hoje obrigado ao Gustavo obrigado ao Fox Law obrigado ao Antrax obrigado ao Firegwenty obrigado ao Gominho Show obrigado ao Zaquinho obrigado ao Paulo Fernando obrigado obrigado ao Gabriel obrigado ao Augustelos obrigado ao Rafael Felipe quem mais quem mais ao Dreschi ao Shroiken que tava aqui mais cedo também obrigado a todo mundo que nos acompanhou obrigado aos nossos seguidores novos de hoje se não me engano ao Zaquinho muito obrigado por ter nos seguidores o Zaquinho esse Diogo Matanza não sei se é de hoje não tenho certeza mas se for muito obrigado também se não for também e continuamos que nos seguidores novos de hoje